Uma aula sobre franquia, sobre operação, sobre o que é franqueável, sobre atendimento, sobre como fazer debriefing, como fazer treinamento, como fazer seleção, como fazer motivação da sua equipe e também uma conversa muito interessante sobre viagem, sobre aprendizado, sobre idiomas, sobre cultura, sobre gastronomia. Aproveite o episódio do Man in the Arena com o Marcelo Tcherto. Olá, eu sou o Miguel Cavalcante e esse é o podcast Man in the Arena. Podcast sobre empreendedorismo, sobre gestão, sobre marketing, sobre diversos assuntos que são interessantes e relevantes para o empreendedor. Hoje eu tenho um convidado muito especial aqui, um dos grandes especialistas, um dos grandes nomes, talvez o nome no Brasil em franquias e que também tem uma série de experiências interessantes como se tornar uma pessoa, ou um profissional e um empreendedor melhor com vocês, Marcelo Tcherto. Marcelo, prazer ter você aqui. Obrigado por aceitar o convite. Alegria ter você com a gente no Man in the Arena. Grande prazer estar aqui, Miguel. Muito bom. Bom, vamos começar falando de franquia. Uma das coisas que eu tenho é que franquia é um modelo que funciona muito bem, deu muito certo, cresce muito. Você vê onde as menores cidades que você imagina têm franquia, tem dos mais diferentes modelos. O que é um negócio franqueável? Porque isso é uma das, pelo que eu entendo, uma das suas grandes habilidades e experiências. A sua empresa pega uma empresa que deu muito certo numa operação e faz aquilo virar replicável. O que é um negócio franqueável? Em primeiro lugar, é um negócio que tem que ter alguma coisa, algum diferencial. Porque ou ele é diferente porque ele é único naquele mercado, ou é um dos poucos naquele mercado específico, ou se você está num mercado que tem algum monte de concorrentes, coisa e tal, você tem que ter alguma coisa diferencial que justifique as pessoas quererem ter um negócio igual ao seu com a sua marca. Então, o diferencial pode ser uma marca, que é uma marca, assim, nós criamos, por exemplo, criamos do zero para ser franqueado, já foi concebido o negócio. Nós temos trabalhado muito com indústrias que resolvem avançar para o varejo. E, nesses casos, a gente cria um conceito de negócio com todas as características para que ele seja franqueável, para que ele seja replicável. Já nasce certo. Já nasce para ser franqueado. Então, assim, você pega, a gente criou, por exemplo, criamos algumas dezenas de conceitos de negócio que depois foram franqueados e já nasceram para ser franqueados, mas um deles, por exemplo, é a Casa Balduco. Casa Balduco. Simples fato de ter a marca Balduco já é um diferencial, porque é uma marca que há décadas investe centenas de milhares de reais em mídia. E, assim, está na cabeça de todo mundo. É sinônimo de panetone bom, né? É sinônimo de produto forneado bom. Não é só o panetone. O panetone é o forte, sem dúvida nenhuma, mas é sinônimo de produto forneado. Você sabe que o biscoito que você comprar Balduco vai ser um biscoito bom, o grissine que você comprar Balduco é um grissine bom, ou o pão de mel que você comprar, o panetone, obviamente. Então, o diferencial aí, a marca já é um grande diferencial. Além da marca, a gente foi tratar de fazer com que o negócio fosse relativamente fácil de instalar. Não pode ser algo extremamente complexo. Não é que tenha que ser uma coisa, assim, não é juntar três palitos e está pronto, mas é um negócio relativamente fácil de instalar e relativamente fácil de replicar os métodos e processos relacionados àquele negócio. Por exemplo, e os métodos e processos se relacionam, vão desde métodos e processos para você implantar um negócio, para você operar ele no dia a dia, para você administrar aquilo. Então, todos os negócios que a gente já franquiou até hoje têm os processos muito claramente descritos. Estamos falando aqui de Casa Balduco. Eu não estou aqui para fazer propaganda da Casa Balduco, mas é um projeto no qual eu me envolvi muito e gosto muito. Gosto muito do resultado. Ficou um negócio sensacional. Mas, assim, para você fazer um caputino dentro de uma Casa Balduco, são 16 passos, os mesmos 16 passos em todos os locais que levam a marca Casa Balduco na fachada. Para você fazer aquela misturinha que fica em cima do balcão com açúcar e canela, a proporção de açúcar e canela é pré-definida e é exatamente a mesma nas cento e tantas Casas Balduco que estão funcionando por aí. Não é que eu ponho quanto eu quiser de açúcar. Porque, se não, em cada loja, aquilo ali vai ficar com sabor diferente. E não vai ficar com sabor de Casa Balduco. E não vai ficar com sabor de Casa Balduco. Não vai ficar com o cheiro de Casa Balduco. Então, assim, nada é deixado ao acaso. Mas nós estamos falando ainda dos pré-requisitos. Evidentemente, um aspecto que a gente analisa muito para dizer que o negócio é franqueável ou não é o seguinte, ele vai dar dinheiro? Ele vai dar dinheiro e vai... Tem margem. A matemática fecha. E margem suficiente para que o franqueado ganhe dinheiro mesmo pagando um royalty ou alguma forma de remuneração para o franqueador. Quer dizer, então, tem que ser um negócio que tem que ser muito bem estudado. Você tem que analisar muito bem a engenharia tributária do negócio. Porque num país como o Brasil, com a complexidade tributária que a gente tem, se você bobear na engenharia tributária, você perde dinheiro. Você vai deixar dinheiro em cima da mesa. O governo vai ter o maior sócio. Então, assim, não é sonegar imposto, mas é fazer uma engenharia tributária para pagar o mínimo possível de imposto dentro da lei. Que o mínimo já é muito. O mínimo já é muito. O mínimo já é um absurdo. E fora a complexidade do sistema tributário brasileiro, que eu costumo dizer que é provavelmente o sistema tributário mais imbecil do mundo. Porque é um sistema tributário que, entre outras coisas, estimula o empresário a ficar pequeno. Porque se ele sair de um determinado limite de faturamento, ele muda de regime de tributação e o negócio muitas vezes se torna inviável. Então, eu conheço gente... É melhor estar no simples do que crescer e... E para estar no simples, eu conheço gente que diz assim, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, eu tenho que torcer. Vai chegando perto do Natal, eu tenho que torcer para vender pouco. Pelo amor de Deus, se eu vender muito, eu vou estourar o limite do simples. E a tributação vai comer meu lucro inteiro. O negócio vai dar prejuízo. Se eu vender mais... Sim, porque tem o one man's land, tem um buraco ali de... Agora, você pensa bem, você é estimulado a ficar pequeno, a vender pouco, a gerar menos emprego. Não pode ser um sistema mais imbecil, ele não podia ser mais imbecil. Foi feito com alguém que não pensou no negócio como um todo. Foi feito com alguém que só está pensando na arrecadação e que se dane a realidade. E infelizmente, nós temos uma visão no Brasil... Mas nem isso, né? Porque se você colocasse alguém inteligente, competente... Arrecadaria menos. Arrecadaria mais, diminuindo uma série de coisas, colocando, criando critério. Se cobrasse menos, arrecadaria mais. Mas assim, a verdade é o seguinte, bastava olhar os sistemas tributários em países que dão certo. E você ia perceber... Vente marco, né? Mas no Brasil existe uma visão muito deturpada, que é a imagem do empresário no imaginário coletivo. Sim, no inconsciente coletivo. Empresário é palavrão, né? Empresário é palavrão. Se você olhar, quem é o vilão em qualquer novela da Globo? O empresário. É o empresário, porra. O empresário sempre é o vilão, ele é o malvado, ele é o rico que quer ferrar o pobrezinho do menino. E os donos da Globo são empresários, né? Porra, e os donos da Globo são empresários, os caras que estão lá dentro são empresários. Pô, todos os diretores estão lá, tem negócios, tem business fora de lá. Assim, é um negócio... Mas é porque isso é o que o povo quer ver, porque é a imagem que o povo... Tá no imaginário, tá no inconsciente coletivo. O empresário é um sacana. E é o cara que gera emprego, é o cara que gera riqueza, é o cara que paga imposto e que paga o salário que vai pagar imposto e que vai gerar consumo. Não, você é um canalha. Bom é o Estado que dá as coisas, entre aspas, de graça. Porra, tudo que o Estado te dá de graça é caro pra cacete, né? Você precisa saber isso. Foi a gente que pagou, né? Foi você mesmo que pagou. Se você não paga como consumidor, você paga como contribuinte, querido. Então, não tem jeito. Maravilha. Maravilha. Mas vamos voltar aqui na franquia de várias coisas que a gente não vai fazer um rant sobre a reforma tributária. Não, eu tô velho demais pra acreditar em Papai Noel, acreditar nessas coisas. Não é o tema nem que eu entendo, nem que eu gosto, nem que eu quero. Nem eu, nem eu. Mas assim, um fato é o seguinte, a gente encara... Mas você tem que lidar com isso. Tem que lidar com isso. E como tem que lidar com isso, a engenharia tributária é fundamental pra um projeto de franquia poder parar de pé. Certo. E assim, a gente... Então, você tem que olhar uma série de coisas. O know-how a respeito do negócio tem que ser facilmente transferível. O produto ou serviço que é comercializado ali não pode ser uma coisa impossível de obter ou dificílima de obter. Cadeia de suprimentos. Exatamente. Tem que ter uma cadeia de suprimentos que funcione. Você tem que pensar em logística, logística de abastecimento, etc. Então, assim, existe uma série de componentes que a gente analisa pra dizer que o negócio é franqueado. Imagina cadeia de fria no Brasil. Cadeia de frio no Brasil. Cadeia de frio. Quando você vai falar de sorveteria ou de uma empresa de açaí, coisa e tal, a cadeia de frio tem que ser muito bem analisada, porque qualquer coisa... Uma rede de açougues, coisa e tal. Nós montamos, por exemplo, um negócio que não foi franqueado. Eles preferiram crescer com operações próprias, mas a gente criou para crescer. Do zero foi o mercado da carne da Swift. Ah, Swift, é mesmo. É o projeto de vocês. Que legal. É um negócio que era pra ser franqueado. A ideia original era essa. Mas eles preferiram... Mas eles, no fim, viram... É um negócio tão rentável, tão interessante. Porque, assim, você captura a margem inteira, né? Sim, do varejo. Do distribuidor, do varejista, coisa e tal. Então, o único defeito, o que eu dizia pra eles lá, pros batistas, era o seguinte, cara, por que não ter operações próprias e franquias? Porque eles hoje devem ter aí por volta de uns 70, 70 e poucos açougues. Poderia ter 500. Poderia ter 500. E podia ter uns 70, 70 e poucos próprios. Assim, os melhores, melhor localizados, os mais acessíveis, os mais rentáveis. Reserve pra mim, por que não? Deixa comigo. E franqueio aqueles que... Em cidades mais distantes, onde eu não vou atuar, né? Diretamente. Interessante isso. Eu quero voltar na Casa Balduco, porque eu não sabia que era o projeto seu. Não, e nós temos projetos, assim, a Casa Balduco, as lojas da Havaianas, as lojas da Samsung, montamos loja pra vender aço da ArcelorMittal. Que legal. Montamos uma loja pra ir num dos teus segmentos de atuação aí, montamos loja da Singenta pra vender semente. Que legal. Então, assim, é... Mas uma coisa que me chamou a atenção no Casa Balduco é que a Casa Balduco também é uma excelente ação de marketing para os produtos de Balduco. Sem dúvida. Porque tem uma presença de marketing. Sem dúvida. Você tá no shopping, você tem um negócio gigante, bonito. É porque se você pensar assim, não é nem para os produtos, porque os produtos que você encontra dentro da Casa Balduco são produtos Casa Balduco, não são os produtos Balduco. Mas tem a loja da fatia, do panetone e tal. Você lembra do panetone? É isso. Você come panetone o ano inteiro e tal. É um negócio assim, pra marca. Na verdade, fez parte do briefing para os arquitetos que trabalharam com a gente na parte de criação do espaço físico, do visual daquilo. Era assim, a loja tinha que ser em 3D aquilo que a propaganda é em 2D. A loja tinha que corporificar, tangibilizar os atributos da marca. A experiência de você ver o filme de Natal da Balduco. O cara tem que se sentir como se ele estivesse na loja do Sr. Balduco. A loja do Papai Noel. Não é por acaso que se você entrar em qualquer Casa Balduco, tem fotos antigas da família, da fábrica, os caminhões antigos, as vans que transportavam lá, os furgões que transportavam. Então, assim, tem balanças antigas, tem... Assim, a ideia é sempre remeter... Eu ouvi do Máximo Balduco no comecinho, quando a gente estava ainda pensando no projeto, acho que foi a primeira reunião que eu tive com ele para falar sério desse projeto, porque esse projeto nós levamos uns 5 ou 6 anos para ele tomar a decisão de fazer. Então, uma vez por ano eu ia lá, fazia uma proposta, coisa e tal, até o dia que ele realmente resolveu fazer. Quando ele resolveu fazer, uma das coisas que ele me disse e que passou a fazer parte do meu briefing para todos que se envolveram no projeto, para a minha equipe, para o arquiteto, para o advogado, para todo mundo, ele me disse o seguinte, para você entender Balduco, você tem que entender o seguinte conceito, é dar família Balduco para a sua família. É um negócio de família vendendo para outra família. É quase como se eu estivesse te recebendo na minha casa, na casa da minha família, eu vou te servir. O produto que eu vendo na loja... O produto tem o nome, né? O produto tem o nome dele. E é bem isso. Se você entrar lá, a sensação que você tem é que você está num empório barra café de uma família que é uma família de origem italiana, com receitas tradicionais, e que está te acolhendo. A ideia é que aquilo passe imagem de acolhida, para que você se sinta acolhido pela marca. E você sabe, Ben, você trabalha muito com marketing. Você... Como é que nós tomamos decisão? Se a gente parar para pensar como o cérebro humano funciona, a gente não toma decisão com o neocórtex, que é onde você tem o raciocínio lógico e analítico. Você decide com a emoção e depois você acha uma desculpa racional para explicar. E hoje é comprovado, né? Com todos os scans que você consegue fazer aí, etc. Hoje a ciência comprova isso. Aquilo que era uma teoria de alguns anos para cá é absolutamente comprovado do ponto de vista científico. As decisões nossas são tomadas na área do cérebro. O cérebro se formou ao longo da evolução humana em camadas. Você tem uma primeira camada, que é o sistema límbico, que é o cérebro mais, vamos dizer assim, o mais primitivo de todos. O sistema límbico, desculpa, foi o sistema reptiliano que veio primeiro. Que exatamente tem esse nome porque é o mesmo cérebro que um réptil tem. É basicamente aquilo ali. É aquele que comanda as nossas funções inconscientes. Eu estou aqui conversando com você... Respirando, batendo o coração. Respirando, engolindo saliva, piscando o olho. Assim, eu estou fazendo coisas... Você está vivendo no automático. Tem comandos do meu cérebro que são comandos que estão dando... Meu pulmão infla e desinfla por um comando cerebral. Mas eu não preciso parar para pensar nisso. Ele está acontecendo. É o sistema reptiliano que cuida disso. É o cérebro reptiliano. Com a evolução humana, milênios, milênios, vem a segunda camada, que é o sistema límbico. Aí sim, é o sistema límbico onde estão as emoções, os sentimentos, as sensações e as decisões. As decisões são tomadas com a mesma área do cérebro, onde estão sentimentos, sensações e emoções. Então, toda decisão é emocional. Só bem depois é que veio surgir o neocórtex, que é a área mais recente do cérebro. A camada mais recente. Que é onde está raciocínio lógico e analítico, onde está a linguagem. Linguagem está aqui. Então, a gente não decide com o cérebro racional. A gente decide com a área do cérebro que é emocional. E depois você encontra uma justificativa. Exatamente assim que acontece. Toda decisão nossa tem um forte componente emocional. Então, você sabe que para gerar venda, é fundamental você gerar conexão emocional. Você tem que descobrir o que é que o cara busca. E muitas vezes o que ele busca não é o que ele diz que busca, nem o que ele pensa. Ele nem sabe, na verdade. Ele não sabe racionalmente ou conscientemente o que ele busca. O cara que entra numa casa balduco, ele não sabe que ele está pensando ou que ele está sentindo. Nossa, eu estou num lugar que é de uma família. Alguém foi cuidado. Isso aqui é cuidadinho. Tem algum velhinho lá que está fazendo o panetone. Ninguém... Ele não sabe que ele está... Mas ele está. Ele está processando isso tudo inconscientemente. E isso gera uma conexão emocional. E a gente sabe, hoje, conexão emocional é gerada com cheiro, com imagem, com iluminação, com a forma de apresentar o produto, as palavras que você usa. Tudo isso. O script do vendedor faz total diferença. Tem uma coisa, só para você ver uma coisa... Anos atrás, a gente fez um projeto para uma empresa que eu acho que nem existe mais. Mas eles faziam venda de livros em vending machines. Caramba! Em estações de metrô, terminais, rodoviários, coisas. Mas tinha muito em estação de metrô. E eram livros que já estavam em... Como é que chama? Já caído a patente, o domínio público. Já estava em domínio público. Livros mais baratos. Livros muito baratos. E você vende... Ele vendia o livro... Aqueles pocketbooks assim. Você tinha de 1,99, 2,99 e 3,99. Eram esses os livros que tinham ali. A precificação. Um belo dia, eles resolveram fazer um teste e colocaram o seguinte. Tira o preço e coloca o seguinte em cima. Pague quanto você quiser. E os livros... O faturamento foi bom. As pessoas, de forma geral, pagavam o mínimo o valor que o livro valia. Aí eles mudaram a frase. Em vez de dizer, pague o quanto você quiser... Pague quanto vale. Pague quanto você acha que vale. Putz, aumentou o faturamento. Dobrou o faturamento. Uau! Mudando a frase. Só mudar a frase. Em vez de pagar, pague quanto você quiser. Porque assim, pague quanto você quiser. Eu não quero pagar nada, pô. Eu quero pagar o mínimo que você... Não quero pagar. Eu quero liga. Queria, eu não quero nada. Pague quanto você acha que vale. Genial. Porra, o cara pagava cinco, dez reais por um livro que era vendido a um e noventa e nove. Que valia pra ele aquilo. Porque pra ele valia. E não saia satisfeito. Naquele momento. Aquele tema. Aquela coisa. Ele ia ficar uma hora no metrô sem ter o que fazer. Aquela uma hora. Então, você não tava vendendo um livro. Você tava vendendo uma satisfação, né? Você tava vendendo a resposta a uma necessidade ou desejo ou a uma emoção. Coisa e tal. É basicamente isso. Pra você ver como essas coisas funcionam. Tem o prazer de ter o livro. Já é um prazer. É isso. Tipo, já tem metade do prazer é você ter o livro. Aí você lê outro prazer, então. Eu nem posso te contar, porque minha mulher ficou maravilhosa. Eu tenho pilhas de livro em casa que eu comprei e que um dia eu vou ler, né? Eu acho que um dia eu vou ler. Eu também. Tem os que eu leio e tem os que eu acho que eu vou ler. E um dia talvez eu leia, de fato. E agora com o Kindle, então. Você pega meu Kindle e tem uns duzentos livros carregados. A minha velocidade de leitura é bem menor do que a minha velocidade de compra de livro. De compra de livro, exatamente. Só que essas críticas aí eu consegui minimizar muito comprando no Kindle. Porque elas ficam escondidas ali, né? Não, mas se você pegar o meu Kindle, eu atualmente eu tô lendo basicamente. Eu tô procurando ler. Eu tenho coisas que eu tenho que ler por trabalho, coisa e tal. Mas assim, eu resolvi fazer uma coisa, cara. Eu resolvi quando começou essa pandemia. Eu achei, eu tive a ilusão durante um breve período de que... Se ia trabalhar menos. Que eu ia ficar com tempo sobrando. Porque de fato, assim... Te enganaram, errou rude. Mas nós tivemos, assim, no começo... A Xerto consultoria teve, no começo da pandemia, uns 30, 40, talvez 45 dias de paradeira. Paradeira, assim, paradeira relativa. Não parou 100%, mas assim... Diminuiu o ritmo. Diminuiu o ritmo. E paramos de vender novos projetos. Todo mundo com medo, né? Alguns clientes... Abril foi o mês do medo, né? Alguns clientes suspenderam o andamento de projetos que já estavam em andamento, coisa e tal. Então assim, eu falei, quer saber? Vai sobrar tempo. Vai sobrar pra mim e vai sobrar pra equipe. Qual foi a recomendação que eu dei pra equipe? Não fiquem com tempo sobrando, porque você fica pensando em coisa ruim. Principalmente numa fase 10, que tá todo mundo... Cabeça vazia, moradia do diabo, né? Então eu falei o seguinte, vocês façam o seguinte, tá com tempo sobrando? Façam cursos online. Façam qualquer coisa. Encontre um curso. Se for um curso de interesse, que a Xerto tem interesse, eu banco o curso pra você. Que legal. E eu ainda mandava, assim, porque naquela altura também apareceram, Harvard, não sei quem, oferecendo um curso de graça, né? Cursos gratuitos, coisa e tal. E tinha cursos, puta, nas plataformas várias aí, a 27 reais, 32 reais, 25 reais. Falei, façam cursos e eu mesmo, puta, baixei meia dúzia de cursos que eu ia fazer e eu botei na cabeça assim, quer saber? Eu tenho um plano, porque anos atrás, eu tô falando 40, 42 anos atrás, eu falava um italiano razoável. Porque eu tinha, eu era advogado naquela altura e eu advogava muito pra empresas italianas e famílias italianas que tinham investimentos no Brasil. Os mais velhos italianos, naquela altura, não falavam nenhuma língua que não fosse o italiano. Não falavam português, não falavam inglês. Alguns pouquíssimos, aqueles de famílias nobres, coisa e tal, eles falavam francês. Francês. O que não me resolve muito, porque o meu francês é péssimo. Era pior que o seu italiano. É muito pior que o meu italiano. E eu falei, quer saber? Eu vou aprender italiano pra poder me comunicar com esses caras. E ia ser uma porta de acesso brutal. Fui fazer curso intensivo, fui pra Firenze, fiquei dois meses lá, aprendi, arrumei uma professora aqui no Brasil de italiano e potalia, estudava e cheguei a falar um italiano razoável. Nunca falei super bem. E depois, aquilo ali... Ele vai se exaurindo se você não... Porque no meu caso, assim, faz muitos anos que eu não estudo inglês. Mas eu leio muito inglês, eu escuto audiobook inglês, vejo vídeo inglês, falo inglês, mando e-mail em inglês. Eu dou conta de dar uma palestra em inglês. O meu inglês é absolutamente fluente. Eu faço palestra em inglês, coisa e tal. Eu fiz mestrado nos Estados Unidos. Só que o inglês é isso aí. Você continua usando. Você lê muita coisa. Você tem contato com a língua. Você assiste filme, você ouve podcast. O italiano, não. Então, o italiano, pra mim, ficou completamente esquecido. Mas é uma língua. E é interessante. Mas você sabe. É uma coisa... Se você estudar de novo, eu já fui quase fluente em francês. Não, e não só isso. Se você estudar de novo, você pega. Se eu vou pra Itália, eu me viro super bem. E você pega rápido. Se você não estiver com brasileiro ainda, né? Agora, tem o vocabulário limitado, tem a estrutura gramatical, eu cometo alguns erros, a conjugação de verbos, coisa e tal. Mas eu resolvi o seguinte. No começo da pandemia, eu falei, quer saber? Eu vou voltar a estudar italiano. Que legal. Um dos cursos que eu vou fazer. E fui adiando esse, porque eu ia fazendo curso de marketing e tal, curso disso, curso daquilo, coisa e tal. Você vai pagar minhas contas e não tem mais cliente italiano. E agora, já, 2021, quando virou o ano 2020 pra 2021, eu coloquei, sabe aquelas coisas assim? Agora eu vou tomar vergonha. Planos para o ano que vem. Eu falei, eu vou estudar italiano. E tratei de arrumar, arrumei primeiro um curso, nessas escolas tradicionais, online, porque os cursos presenciais não estavam acontecendo. Eu arrumei um desses cursos. Mas curso de aula em grupo, duas vezes por semana, duas horas por dia, coisa e tal. Mas assim, o curso em grupo tem um problema gravíssimo, porque ele anda no ritmo... Do mais lento. Do mais lento. E eu descobri que eu era o mais rápido do curso, assim, ou um dos mais rápidos. Porque é muito engraçado. Tinha coisa que eu não sabia que eu sabia, mas eu sabia. Estava lá no fundo da memória. Só precisava ter e mexer. Você resgata, né? Só resgata. Aí eu mudei disso e arrumei uma professora particular. Que hoje, ela morava aqui em São Paulo, ela é italiana, coisa e tal. Estava morando aqui em São Paulo no passado, foi por causa disso que eu tive indicação, coisa e tal. Mas quando eu a procurei, ela já estava morando de volta na Itália, onde ela está até hoje. Talvez até volte para o Brasil, agora no final do ano. Está decidindo, vem fazer um curso na USP, coisa e tal. E eu estou fazendo aula de italiano com ela uma vez por semana. É muito mais rápido, é muito melhor. Ela me passa lição de casa para cacete, me passa uma porrada de coisa. E tem uma coisa que eu estou fazendo lição de casa, né? A coisa mais engraçada. Se você tem cinco pessoas num grupo que é pequeno, você está falando no máximo um quinto da aula. No meu caso, era um grupo, sei lá, eram dez pessoas, doze pessoas. Então aí uma hora você falou seis minutos. E isso quando você que fala, mas boa parte da aula era para esclarecer dúvidas... Que você já sabia. Que eu não tinha. Então assim, eu falei, pô, então não. Então eu fui para esse negócio da aula particular e por causa dela, por influência dessa professora que tem 30 anos de idade e que lê muito, é uma leitora voraz. Ela começou a me indicar livros e eu comecei a... E você só acha no Kindle, porque você não acha livro para comprar em livraria brasileira. E custa uma fortuna no Kindle. Mas se você pegar meu Kindle hoje, 80% do que tem lá são livros em italiano. É mesmo? Que legal. Então voltei a ler e é muito engraçado, aos 67 anos de idade, você voltar a fazer lição de casa, eu tenho tarefa. É que como ela é uma pessoa interessada e interessante, ela é uma economista, coisa e tal, e ligadíssima em questões de moda, cultura, culinária. Então ela me dá provocações, me obriga a assistir filmes, podcasts, coisa e tal. Que é sensacional. Mas se você pegar meu Kindle hoje, basicamente ele é composto, o estoque que está lá dentro, muito livro italiano. E eu tenho uma coisa que para mim é muito interessante, é que aprender outra língua é também aprender outro jeito de pensar e de ver o mundo. Então eu falo inglês fluente, aquele inglês que a ponto de conseguir dar uma palestra. Ao mesmo tempo que quando você fala yes, o cara pergunta de onde você é. Então eu não passo por americano em nenhuma situação. É, eu também não. Meu inglês é fluente, mas eu não passo por americano. Eu vou contar uma história aqui, que eu acho que eu nunca contei publicamente, mas que eu já passei por americano de um jeito extremamente perigoso. É, só que envolve álcool, né? Que é o seguinte, eu, quando eu estava na faculdade, eu fiz agronomia em Periscaba, eu ganhei uma bolsa da Capes para passar um ano nos Estados Unidos. Você fez ex-alque. Fazendo faculdade, fiz ex-alque. E aí, eu fui estudar numa faculdade que eu não escolhi, que é a Universidade do Arizona, em Tucson. É, aqui a gente fala Tucson, mas é um jeito... É Tucson. É Tucson. Eu passei dois meses lá, quando eu era moleque. Então, morei um ano em Tucson. E, no segundo semestre, eu fui morar numa república de americano, uma fraternity, para aprender mais o inglês. Porque no primeiro semestre eu tinha morado com um brasileiro, eu não tinha aprendido nada. Os caras falavam inglês melhor que eu, tipo, eu estava para trás. Fui morar... Eu morei na casa que queima no filme Vingança dos Nerds. Bom, e aí esses americanos, imagina, americano na faculdade, sem noção e sem juízo, a, sei lá, 80 milhas do México, você só pode beber legalmente com 21 anos. Eu já tinha 21, eu fiz 21 com um mês de estar lá. Mas muita gente da república não tinha 21 anos. E atravessava a fronteira para ir beber. O programa, principalmente no início de semestre, era você ir para uma cidadezinha que se chamava Nogales. Nogales. Nogales, você conhece bem. Se você foi a Nogales... E onde não se comprava só álcool, se comprava também muito uma certa erva que foi adequadamente enrolada, que se torna uma luz sonógena. E aí, olha só, eu andava com o meu passaporte, o meu visto, uma carta do governo e tal, porque eu era um aluno, tipo, né? Eu tinha o meu visto certinho. Eu fui para Nogales, numa balada de americano, que... Underage, né? Abaixo... Todo mundo bêbado. Abaixo da idade legal, uma pessoa ia sem beber, porque lá é esse negócio sério. Sim, sim. Tem o designated driver. Designated driver. E aí, na volta, tipo, duas da manhã, todo mundo extremamente alcoolizado, passando na fronteira. E aí, os caras falaram, não, Miguel, você vai falar que você é americano. E aí, tinha a fronteira, dois... Tipo, um portão para você passar, dois guardas da fronteira americana, uma fila de americano bêbado e eu no meio. Tipo, os caras, meu, imagina o serviço desgraçado desses caras. Porque eram, tipo, eu estava bêbado, mas a turma estava se rastejando. Então, pegar documento desses caras e tal, eles não pegavam o documento. Ele perguntava, US citizen? E você falava, yes or no? E aí, eu vi a fila andando e os caras totalmente bêbados. Yes. E eles perguntando, US citizen? Yes, yes. Eu falei, sabe uma coisa? Yes. Vou falar yes também aqui, vamos ver o que dá. Chegou na minha vez, eu falei, yes, o cara deixou eu passar. Então, tipo, eu já entrei nos Estados Unidos. Você já passou por americano. Você já passou por americano. Com toda papelada, mas... Não, comigo não corre o risco. Foi o único momento da minha vida que o meu inglês, o cara não percebeu que eu não era americano. E foi no momento chave ainda, né? Mas a fluência aumenta quando você consome álcool. Ah, mas sem dúvida nenhuma, você fica mais falante, né? Você fica mais falante. Eu já percebi que você fala... Mas assim, o meu... Nem o meu inglês, nem o meu italiano me fazem passar por americano ou por italiano. Mas eu queria te perguntar disso aí, o que eu lembrei disso é... O que que saber italiano, estudar italiano fez a diferença pra você como pessoa, como profissional e como empresário? Eu acredito assim, ao longo da vida, depois que eu deixei de ser advogado, depois que eu criei a empresa de consultoria, eu acho que nós tivemos dois clientes italianos em 35 anos. Não é por cliente. Não é por causa de cliente. Tenho agora lido algumas coisas de marketing em italiano, porque eu acho que a gente só lê, a gente é muito focado nos livros americanos, coisa e tal. E tem coisas interessantes sendo feitas, tem coisas interessantes. O cara de miopia de marketing lá atrás não é um italiano? O cara que escreveu o Marketing Myopia, que é um artigo de Harvard, que é sobre vender a solução versus vender o... Não, acho que era o Theodore Leavitt, né? Ah, Theodore Leavitt, não é italiano. Estou tentando lembrar se tem, mas assim, tem coisas interessantes sendo feitas em matéria de startups na Itália, de empreendedorismo, mas não é por causa disso, assim, é muito, assim, eu gosto da língua, é uma língua que me agrada, eu gosto da cultura, eu gosto do país e assim, não tem nenhuma utilidade prática pra mim estudar italiano. Por que que eu resolvi? Diletantismo, cara, por prazer. Prazer. Do mesmo jeito que eu escuto uma boa música e não sou músico, eu gosto de tomar um bom vinho. É isso, prazer, aquilo me dá prazer e tá me dando prazer estudar, tá me dando prazer estudar de novo, de uma maneira, forma de ter... Rotina, tarefa, tem lição. Eu tenho segunda-feira, eu tenho que entregar lição, sabe assim, é muito engraçado, porque aos 67 anos de idade eu tô fazendo coisas que fazia quando era moleque, mas tem essa coisa de ter a responsabilidade entre... Eu acho que tá sendo muito útil pra mim, é assim, é porque é algo que me tira do mundo em que eu tô completamente. Leva meu cérebro, eu tô sendo obrigado a usar áreas do cérebro que são diferentes. Com certeza. De algum jeito esse troço vai ser bom pra minha, pra área do cérebro que eu uso todo dia. Eu ainda não sei qual, eu tenho uma preocupação muito grande de manter o cérebro ativo, como eu tenho de manter o corpo ativo, de alguma forma. O cérebro ativo, o cérebro ativo, né? E também outras atividades. Essa coisa de ficar aí... E acho que assim, o que tá sendo muito interessante é realmente sair... Porque de repente, na semana passada, o meu cúmpito lá, a minha lição de casa era escrever um paper sobre a vida da Maria Montessori, que era uma grande educadora, que criou o método Montessori. Ah, que criou o Montessoriando, uma mulher que criou... Uma mulher, Maria Montessori, italiana, médica, coisa e tal. Eu nunca tinha estudado a vida dessa mulher, essa mulher é sensacional, tem umas coisas maravilhosas, espetaculares, coisa e tal. E eu sabia da existência do método. E você foi ler só coisa em italiano. Eu fui ler só coisa em italiano e escrever em italiano, né? Que legal. Então, de repente, eu tenho pra essa semana aqui, o que eu tenho de cúmpito? É alguma coisa também, completamente... Eu tenho que escrever sobre culinária. É um projeto do Máximo Botura, que é o Slow Food, não sei... É um troço, assim, que me tira do meu dia a dia. Acho que isso é importante. É uma distração interessante. Como é uma distração, eu e minha mulher irmos a uma exposição de arte, ou irmos a um show, ou... Sabe, essa coisa de... Ou ir fazer uma viagem de bicicleta, é um negócio que... É, você se torna uma pessoa mais interessante, com uma visão de mundo mais ampla, que possivelmente vai ter mais ideias e ideias melhores em várias situações. É, porque, assim, uma coisa interessante que outro dia eu ouvi de alguém, é que, assim, ideia... É... Ideia boa não é feito cachorro, que você chama e ela vem. É feito gato, ela vem quando ela quer. Sim. Então, você... É, ideia boa... Eu falo isso pra minha professora de alguns termos em italiano, que é muito engraçado. Eu aprendi. Eu sei, eles estão na minha memória, mas eles não vêm pra minha língua quando eu quero. Eles vêm quando eles querem, né? Às vezes eu tô procurando aquela palavra... Da cabeça pra língua, do cérebro pra língua, não tem um canal ainda, né? Não, e é muito engraçado, porque, assim, tem horas que eu fico procurando aquela palavra, que é a palavra perfeita, que eu preciso escrever aquela frase, eu sei que tem uma palavra perfeita pra colocar ali e, puta, quebra a cabeça durante 15 minutos, 20 minutos e não vai. Dali a pouco eu tô tomando banho e a palavra vem. Eu digo, tem algumas palavras que pra mim são como gatos, elas vêm quando elas querem, elas não vêm quando eu chamo, né? E ideia boa é isso aí. Então, eu acho que você precisa atiçar seu cérebro, você precisa provocar o cérebro, você precisa dar estímulos pra ele, porque as ideias vão surgir de alguma... Teve ideias fantásticas que eu já tive, ou pedalando, ou correndo, ou caminhando na beira do mar, coisa e tal. Total. Em lugares diferentes, viajando em lugares... Isso aqui, pra mim, é isso. Tipo, é criar um espaço de aprender, de pensar, de conversar, de ver coisas diferentes e... Eu acho que você, com essa atividade do podcast e eu com a atividade de consultoria, eu acho que a gente tem um... Nós somos uns felizados, uns abençoados, porque eu tenho a oportunidade, como você tem, de conviver com gente muito diferente... Muito boa e diferente. E muito boa, muito capaz, muito criativa. E um é PHD em alguma coisa, e o outro é o meu querido, meu irmão Geraldo Rufino, que eu tô vendo a foto aqui. Ele é incrível. Que não é formado em nada, mas é formado na vida com o Tchucco, com o Arthur. Com o Arthur. Com o Arthur, eu chamo de sobrinho, ele me chama de tio. Mas assim, e são caras espetaculares. São caras... O Geraldinho é um cara absolutamente genial, sem ter PHD, sem ter MBA, sem falar línguas, coisas e tal, mas aí tem um outro que é genial e fala dez línguas e tem outro que não sei o que, e tem outro que é um puta artista. Então, eu acho que a gente tem a oportunidade de conviver, sem dúvida nenhuma, esses estímulos que isso tudo dá para o nosso cérebro, as sinapses que se formam, vão tornando a gente uma pessoa mais capaz e mais feliz, mais de bem com a vida. E mais interessante também, né? E mais interessante para você também, né? Tipo, você tem que levar uma vida boa, né? É, porque hoje em dia eu questiono muito, eu tenho feito muito essa reflexão do o que é sucesso. Sucesso é ter um puta monte de dinheiro. O que é sucesso para o Marcelo? Eu conheço gente que... Eu vou te falar as minhas, eu quero ouvir as suas. É, eu tenho... Pô, hoje eu tenho uma visão... As máximas. Muito, muito... Não, eu tenho uma visão muito clara do que para mim é sucesso, e eu não quero pregar que isso seja para os outros. Não, é o seu, né? Sucesso para mim é ver meus filhos bem encaminhados, meus filhos bem. Que legal. Meus filhos tocando a vida deles. Mas isso aí você já... Então você é uma pessoa de sucesso. Pô, eu sou uma pessoa de sucesso. Eu sou uma pessoa de sucesso. Sem dúvida nenhuma, eu sou. Porque nessa métrica meus filhos são pequenos ainda, tem muito trabalho pela frente ainda. Mas isso é para mim, não quero dizer que seja para os outros. Houve época em que sucesso para mim era ter o Alfa Romeo XYZ, carésimo, não sei das quantas, que ninguém tinha, e eu achava que... E agora você olha o carro e você fala, pô. Eu não era feliz. Não, olha aquilo lá. Eu vim para cá de táxi hoje, acho muito mais prático. Eu vim pelo corredor de ônibus, né? Quem não mora em São Paulo não sabe. Aqui em São Paulo tem um trânsito infernal, e os táxis podem ir pelo corredor de ônibus que você vai muito mais rápido. Pô, assim, eu acho hoje grande luxo é vir de táxi. Não preciso ter carro, carro isso, carro aquilo. Eu não ligo mais a mínima. Pô, os amigos que andam de bicicleta como eu, não, que o cara tem que ter aquela bicicleta de 180 mil reais, porque senão ele é profundamente infeliz. Eu sou feliz com a minha, cara. Assim, se puder ter uma melhor, pô, tenho, mas não é medida de sucesso para mim. Medida de sucesso não é. Medida de sucesso para mim é, assim, ver os filhos bem encaminhados e ver projetos bem encaminhados, que são meio filhos, né? Aquela coisa que você vê, assim, entrar numa casa balduco, eu vou te contar o seguinte. É uma felicidade, né? Mexe com o meu ego aquilo, mexe com o meu ego. Não vou, assim, não me considero. Outro dia até eu estava falando isso, discutindo com uma jovem empreendedora, porque eu estava ali num processo de mentoria com ela. E uma coisa que eu disse para ela é o seguinte, você para ser bem sucedida como empreendedora, você tem que ter a sua autoestima bem trabalhada. Você precisa ter autoestima. Que vão te bater bastante. Vão te bater muito. Então, você tem que ter uma autoestima. Ela falou, pô, Marcelo, mas quem tem autoestima elevada não é arrogante? Não vira arrogante? Falei, não, não, peraí. E aí me lembrei. Ao contrário, né? Quem tem baixa autoestima é arrogante. Não, e assim, me lembrei, inclusive, Miguel, de uma coisa que eu li ou ouvi tempos atrás. E por alguma razão eu acho que foi alguma coisa que eu ouvi em italiano. Então, deve ter sido num dos podcasts em italiano ou num dos livros que eu li aí recente. Mas fala em italiano, então. Não, e ali era alguém fazendo... Eu preciso lembrar quem é, porque eu preciso dar o crédito aqui. Mas assim, fazendo a distinção entre uma pessoa arrogante e uma pessoa que tem autoestima elevada. E o que essa pessoa lá, que eu não consigo lembrar quem é, disse é o seguinte, O arrogante é aquele que acha que é melhor do que todo mundo. Quem tem autoestima elevada é aquele que acha que não é pior do que ninguém. Um acha que é melhor do que todo mundo. O outro só sabe que não é pior do que ninguém. Não é a mesma coisa. São coisas que podem até ser parecidas se você não prestar muita atenção. Mas se você analisar, são coisas completamente diferentes. Então, eu disse para mim, você não precisa se achar melhor do que ninguém. Você só precisa saber que você não é pior do que ninguém. E você vai cometer erros e vai fazer um monte de besteira e vai tomar a decisão errada, porque faz parte da vida do empreendedor. Nem por isso você é pior do que os outros. Quando você tomar uma decisão errada, não é para você ficar, Porra, eu sou uma merda, eu não sirvo para... Não, não é. Eu tomei uma decisão errada. O que eu vou tirar de lição disso aqui? Como é que eu vou corrigir? E o que eu tiro de lição para tentar não repetir esse erro? Vamos cometer erros novos. Mas não vai, não precisa repetir. Mas assim, mas não é assim, eu sou o bam, bam, bam. Eu já fui arrogante. Eu tive o período, e acho que era exatamente quando eu não tinha autoestima bem trabalhada. Que eu era arrogante. Eu, sabe assim, sempre me comparando. Quando você precisava ter o Alfa Romeo, né? Porque eu estava me comparando com os outros. O Alfa Romeo... Eu começo com meus filhos sobre celular, né? Que era isso. Pô, se alguém precisa ter um iPhone para ser alguém... Pô, você não é ninguém... Você não é nada. Porque se tirar o seu celular, você é uma pessoa pior... Pô, tipo, o valor tem que estar em você, né? Isso é uma coisa que eu acho sensacional no Geraldo Rufino, que eu conheço há mais de 40 anos. É mesmo? Você conhece ele há tanto tempo. Eu conheço o Geraldo há muito tempo. Seis anos e sempre tem sido incrível. O Geraldo foi meio um office boy, auxiliar, faz tudo, coisa e tal, na empresa do meu sogro. E assim, eu conheci esse cara nessa época. Você conheceu ele nessa época? Eu conheci esse nessa época. Ele já era essa máquina de felicidade? Ele já era desse jeito. Isso é que eu acho interessante nele. Eu já conheci o Geraldo. Porque ele é uma força na natureza, né? Não, é uma coisa... A filha dele, acho que é quem dá a melhor descrição dele. A filha diz que o pai é irritantemente feliz. Ele é da filha, é uma expressão muito boa. Ele é irritantemente feliz. Mas uma coisa interessante, porque eu conheci o Geraldo muito pobre, muito rico, quebrou muito pobre de novo, muito rico outra vez, muito pobre outra vez, bilionário. Assim, de tudo. Ele nunca mudou. Ele sempre foi a mesma pessoa. É assim, ele não precisa do dinheiro pra ser feliz. Ele não precisa do Porsche ou do Land Rover ou do não sei o que. Ele não... Assim, eu já vi ele andando de ônibus e sendo feliz do jeito que ele é. Porque assim, é um cara que ele tá de bem com ele. Acho que é essa coisa, assim. E acho que essa é uma coisa que eu aprendi e eu vou te confessar, eu levei tempo pra aprender isso. É difícil aprender isso. Porque eu me comparava muito com os outros. Assim, hoje, Miguel, eu tento me comparar comigo mesmo. Sim. No que que eu sou melhor hoje do que eu era um ano atrás. Sim. Eu não quero ser melhor do que ninguém. Eu quero ser melhor do que eu. Era ontem. Até porque as pessoas são totalmente diferentes, né? É isso. Eu só quero ser um pouco melhor do que eu em alguma coisa. O nosso moto lá, nossa frase-chave dentro da Xerro, tá lá escrita em letras garrafais, é 1% melhor a cada dia, todos os dias. Então, assim, e é uma crença muito minha. Que é bem difícil, né? Eu tenho que ser 1% melhor em alguma coisa. Não preciso ser 1% melhor em tudo que eu faço. Mas eu tento, todo dia, ser 1% melhor do que eu faço. Então, eu tô me comparando comigo, com o Marcelo de ontem. E não com o Marcelo Xerto, com o fulano. Porque, assim, se eu for me comparar, sempre vai ter um cara mais bonito, sempre vai ter um cara mais rico, sempre vai ter um cara mais viril, o cara com a modelo mais gostosa. Assim, porra, eu sempre vou... E toma um cuidado, e acho que é uma coisa que a gente fala muito de marketing digital e das redes sociais, você tá muito envolvido nisso. Acho que uma coisa que a gente precisa começar a esclarecer os mais jovens e conscientizar os mais jovens, assim, não se compare com os outros, não use o Instagram dos outros como tua medida do que é feliz. Porque no Instagram, todo mundo é feliz pra cacete, todo mundo é bem sucedido pra cacete, todo mundo é bonito. Tem gente que tá ali com a modelo gostosíssima, com a Ferrari e coisa e tal, e que eu conheço, e é uma pessoa de mal com a vida pra cacete, porra. Um cara que tá, que a família tá destroçada, que não sei o quê. Assim, é... Puta cara, não é aquilo ali, pelo amor de Deus. Tá com depressão. Exatamente, assim, um monte de gente ali, e assim, e eu fico muito preocupado em dizer pro pessoal mais jovem, assim, pelo amor de Deus, o que você tá vendo no Instagram dos outros... É só uma fatia, editado. Não, e é o palco deles, é o palco. E você compara o palco do cara com os teus bastidores, cara, isso é uma sacanagem com você. Isso é de uma estupidez, isso é uma coisa assim... A gente que é mais maduro, a gente que é mais velho, a gente já passou por muita coisa, de vez em quando ainda tem a tentação de se comparar, porra. Exato, né? Agora, você imagina o coitadinho, aquilo que os italianos chamam do esbarbato, né? O jovenzinho que ainda não tem nem barba. Cara, aquilo ali pra ele, de repente... Esbarbato, eu adoro o jovem, o jovem é o esbarbato. Entender como as diferentes línguas tratam... Tem expressões, né? Tem expressões sensacionais. É, o sem barba, né? Tem umas expressões... Muito bom. Sim, e é interessante porque você pega, e vejo muita gente jovem, querendo se comparar com aquela coisa do cara que tá ali, ele... Pô, tem um podcaster italiano aí que outro dia ele falava exatamente de algo assim, ele disse, pô, eu abro o Instagram e todo mundo parece o Thor. Todo mundo é forte, todo mundo é bonito, todo mundo é talentoso, todo mundo é capaz, todo mundo só ganha, sempre ganha, sempre vence. A vida não é assim, porra. Quantas vezes eu já quebrei a cara? Eu já quebrei uma empresa. Você já quebrou? Já. É mesmo? E aprendi pra cacete com ela, porra. É, e vamos falar sobre isso, porque eu já quase quebrei... Eu quebrei, era uma empresinha pequena. E foi bem ruim quase quebrar. Bom, foi péssimo pro ego, por um lado, e por outro lado me tornou muito mais humano, me tornou mais humilde, me tornou... Foi exatamente num período, eu quebrei por arrogância, se eu quero te dizer assim. Eu quebrei porque eu entrei num negócio, como eu tinha, eu vinha fazendo uma série de negócios e tudo dava certo, eu passei a achar que nada do que eu fizer vai dar errado. Do jeito que eu fizer, sem planejamento, sem coisa nenhuma, mas... E eu resolvi criar uma editora. Porra, porque assim, por que sim, cara? Na verdade, eu fui aos Estados Unidos pra visitar uma empresa, a gente levava grupos de franqueadores brasileiros pra conhecer empresas franqueadoras americanas. E numa dessas viagens, eu conheci um cara chamado Bud Hadfield, que é um cara interessantíssimo, já morreu, naquela altura ele já tinha setenta e tantos anos, eu tinha trinta e poucos, e a gente ficou como se fosse amigo de infância, uma hora depois de ter se conhecido. Sim, que legal. E ele me deu o livro dele, ele tinha um livro que contava a história dele, a história dele é interessantíssima, porque é um cara que quebrou oito vezes antes de dar certo. E quando ele deu certo, com o nono negócio que ele criou, ele ficou bilionário. Tipo o McDonald's. E ele já tinha cinquenta e tantos anos de idade, e ele quebrou, o primeiro negócio, ele tinha dezesseis anos de idade, ele quebrou, ele era muito engraçado, porque assim, o primeiro negócio dele, é um negócio que hoje em dia existe, eu até trabalho pra uma das empresas que fazem isso, ele criou um delivery de ovos na região de Dallas, no Texas. Tem isso, tem aqui no Brasil, assinatura de ovos. Mas ele criou, isso ele tinha dezesseis anos de idade, porra, isso aí foi, eu nem sei te dizer quando, isso aí foi, 1930, qualquer coisa assim, ele criou esse troço quando as estradas, ruas, estradas ali da região do Texas eram todas esburacadas, então 50% do estoque chegava quebrado, porra assim, então ele faliu, a ideia era ótima, mas ele faliu. Aí, pô, ele me perguntou lá, você conhece o ramo de molduras pra quadros, Marcelo? Você conhece esse ramo? Falei, conheço alguma coisa. Pois é, tem muito dinheiro nesse mercado, Marcelo, muito dinheiro. É, 300 mil dólares são meus, eu deixei lá, nunca mais vou tirar. Porque eu montei uma loja assim, 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 quebrei. Se você está ali, eu não vou pegar de nada. Então, o cara é extremamente meu, e assim, ele escreveu um livro, e eu vi lendo esse livro no avião, ele me deu lá, com uma dedicatória carinhosíssima, coisa e tal. Eu vim lendo esse livro no avião, e cheguei no Brasil com a decisão tomada, eu vou criar uma editora, vou lançar esse livro, vou fazer um puta de um sucesso, e depois eu vou lançar outros livros, e cheguei a lançar, sei lá, 12, 15, 16 títulos, alguma coisa assim, não foi mais do que isso. E eu, assim, arrogante pra cacete, eu não me cerquei de ninguém que entendesse do negócio, eu achei que eu sabia, eu achei, por exemplo, que eu sabia coisa óbvia, quem é o cliente de uma editora, é o leitor, pô, não é porra nenhuma, o cliente é o livreiro. Naquela altura, então, que você não tinha Amazon, não tinha venda online, não tinha cauda longa, não tinha... Você não tinha acesso à audiência, né? Você não tinha acesso à audiência, e é o seguinte, o livreiro tinha um espaço físico limitado de prateleira, no Brasil, naquela altura, eram lançados, em média, entre 1.200 e 1.300 títulos por ano, esse era um número, eram livros, desde livro de poesia até livro técnico, eram 1.200, 1.300 títulos por ano, e o livreiro tinha espaço, quando muito, pra incorporar um 100, e como é que ele... Ele já tinha todo o estoque de livro que ele vende, né? E o que que ele fazia? Ele descartava os 100 que não estavam vendendo bem, e colocava 100 que ele acreditava que iam vender, então ele colocava quem? Entre colocar o livro, eu lancei um livro de um professor do MIT sobre franquia, era um livro sensacional, era um livro espetacular, era uma coisa assim... Você já mexia com franquia nessa época? Já mexia, já mexia com franquia, pô, bastante, minha empresa já tinha 10 anos nessa altura, na consultoria já tinha 10 anos. Você já era o nome da franquia e você quebrou... E eu quebrei lançando livros que tinham a ver com franquia, cara. Como é que a sua cabeça ficou? Porque quando eu quase quebrei... Péssimo, péssimo. O grande desafio era a autoconfiança. Isso. De olhar... E você vai achar que todo mundo vai saber, parece que todo mundo tem acesso ao seu extrato. Isso, isso. Sabe quanto você está devendo. Todo mundo vai saber. E todo mundo, 100% do mundo, está escrito na minha testa. Eu sou um loser. Eu sou um bosta. Eu sou um loser. Luzer. É quebrei. É isso. É isso. E isso atrapalha brutalmente você tomar a decisão, você pensar com clareza. E aí você começa a achar que você vai falhar no resto. Está sempre em tudo. Não, foi um período tenebroso. Foi um período de depressão. Eu tive uma preocupação, que acho que fiz bem, de pagar todo mundo. Então, eu raspei as minhas economias. Eu até falava para a minha mulher naquela altura. Eu falei assim, olha, vamos torcer para eu não morrer nos próximos 2, 3 anos, porque senão você e as crianças vão ficar na merda. Porque eu vou raspar o que eu tenho de economia, mas eu não vou para ficar com o nome. Eu preciso preservar a minha credibilidade. E vou resgatar o resto. O meu caso foi assim também. Passando o tempo... Com aquele avião que beira o... Já, pô, você tem que fazer aquela... Assim, eu, depois que passou, uns meses depois, eu comecei a perceber que eu tinha aprendido lições valiosíssimas, que me ajudavam nos outros negócios. E aprendi, principalmente, a lição da humildade. Assim, não entrar num negócio que você não entende sem se cercar de gente que entende. Traz alguém que entende. Traz quem entende. Ou você contrata uma consultoria, ou você contrata... Ou você arruma um sócio, ou contrata um executivo. Mas assim, não achar que você vai dar certo em tudo, que você sabe tudo. Ninguém sabe tudo. Não é possível. E você não é um loser porque você não sabe tudo. Não, é porque deu errado uma coisa também, né? Deu errado, deu errado. Você tá vivo ainda. Eu acho interessante, porque muito tempo depois, eu fui ouvir, assisti um dia a uma palestra do Jorge Paulo Leman, em que ele dizia, olha, sinceramente, pra mim, o cara que não quebrou pelo menos uma vez, ainda não é um empresário completo. O cara tem que ter quebrado pelo menos... E ele quebrou umas duas, três, né? Assim, ele só... O cara, pra ser um empresário completo, ele tem que ter passado por uma quebra. O Geraldo Rufino, que a gente tava citando há pouco, ele fala isso. Ele diz, pô, o Geraldo quebrou algumas vezes. E assim, ele é um empresário mais completo e ele é uma pessoa mais completa porque ele quebrou. Mais madura, menos arrogante. Menos arrogante, menos metido, menos... Sabe assim, e com capacidade de entender os que falham também, pô. E também de uma coisa de você olhar assim, tipo, aquele negócio do... Acho que é do Chico Xavier, né? Isso também passa, né? Isso também passa. Tipo, o dia que você tá super bem, o bonitão da balachita, isso também passa. Passa, passa. Você tá detonado, isso também passa. Isso é uma coisa que eu falava muito quando começou a pandemia, que as pessoas... Eu percebi as pessoas à minha volta entrando em pânico. Em pânico, né? E eu dizia o seguinte, pô, meu avô nasceu em 1918. Foi isso. Foi registrado só em 19, porque não podia sair de casa. Não podia sair de casa. Mas assim, o que eu vejo, o que eu falava pras pessoas, eu dizia o seguinte, pô, tem pouquíssimas vantagens em ser mais velho como eu sou, né, casal? Pouquíssimas vantagens. Sim, eu... Quando eu vou no shopping e não tem lugar pra estacionar, eu posso parar na barra de ricosos. Quando vou entrar no avião, eu não pego fila, coisa e tal. Eu tenho um amigo que é sócio do Pinheiros, de quando, acho que faz 60 anos ou 65, você vira um sócio que não paga mais mensalidade. Seguir remido. É, remido. E ele foi lá brigar, que ele queria continuar a pagar. Que ele não queria ser o sócio velho, né? Que não queria ser o velho. Porra, não, eu não tenho problema nenhum em tirar proveito do fato de ser mais... Mas tem pouquíssimas vantagens em ser mais velho. Mas uma das vantagens, e que eu dizia pra todo mundo, é o seguinte, eu já passei por vários fins do mundo. Eu passei por muitos fins do mundo, desde que eu tô na vida profissional. Então, eu já achei que não ia ter futuro, que tudo tinha acabado, que não tinha saída, que não tinha nada. Várias vezes. Várias vezes. E, pô, chega num ponto que você fala assim... Peraí, esse filme eu já vi, né? Esse filme eu já vi, pô. E eu falava pra todo mundo, gente, é mais uma crise. Essa crise talvez vá ser mais longa do que as outras. Talvez ela tenha um componente de vida e morte aí, de saúde. Tem um componente político forte. Essa crise é a tempestade perfeita. Comunicação, né? Tudo. Você, isolamento, coisa e tal. Mas ela é mais uma crise. Ela vai passar como todas as outras passaram. Se você olhar o gráfico, uma vez numa palestra, o Ricardo Amorim mostrou um gráfico com o comportamento do PIB no Brasil, de 1900 pra cá. É interessantíssimo. Porque você tem vários momentos em que o PIB vira negativo, vai lá embaixo. E, às vezes, dura um tempo isso aqui. Em seguida, dá uma puta estilingada, cara. Dá uma estilingada, ele vai lá em cima. Porque tem demanda reprimida, porque você tem investimentos que estão represados, porque você tem gente que mudou, empresa que quebrou, outra entrou no lugar, tem uma renovação. Então, eu costumo dizer que toda crise é purificadora, cara. Toda crise. Que sejam crises econômicas, crises pessoais, crises de saúde, elas são purificadoras no sentido de que... Você pode purificar mais ou menos se você não desperdiçar uma crise, né? Essa expressão eu acho sensacional. Acho que é do Jim Collins, né? Tipo, uma crise é uma coisa valiosa demais pra você desperdiçar. Não, e assim, eu logo que começou essa pandemia, você vê, era tão nos primeiros dias que eu tinha trazido alguma coisa do escritório que eu precisava pra trabalhar e tinha largado no carro. Eu desci pra pegar e encontrei um vizinho meu, que é uns 10 anos mais velho que eu, talvez um pouco mais, e que também tinha feito a mesma coisa. Ele tinha esquecido alguma coisa, tinha trazido da empresa, tinha descido, nós dois de máscara, coisa e tal, na garagem. Ele vira pra mim e fala, Marcelo, pensa o seguinte, cara, não podemos desperdiçar esta crise de jeito nenhum, cara. Talvez seja a minha última, cara. Talvez eu não tenha outra, eu não posso. Porque ele diz assim, as grandes coisas que ele fez na vida, as grandes realizações dele foram em períodos de crise. Porque as grandes oportunidades surgiram pra ele durante crises. Ele diz assim, então eu não posso desperdiçar essa crise porque talvez eu não tenha outra. Eu já tô tão velho que talvez eu não tenha a chance de experimentar outra. Olha a visão do cara, assim, de a crise ser oportunidade. E ela é, no mínimo, ela é uma oportunidade de você repensar as tuas certezas, de repensar a forma como você faz as coisas. Tem que parar um monte de coisa, diminuir o ritmo, né? Tem uma amiga minha que fala, o Covid atendeu de forma torta pelo menos um pedido de cada pessoa do planeta Terra. O cara fala, eu gasto muito tempo no trânsito. Não vai mais gastar. Não tenho tempo com a minha família. Vai ter. Ah, eu não cozinho mais. Vai cozinhar. Eu odeio meu trabalho. Empresa quebrou, te demitiu. Não, é verdade. Você sabe que pra mim, assim, a pandemia trouxe, obviamente, ela trouxe muita desgraça. Eu perdi amigos, queridos. Eu vi empresas que não mereciam quebrarem ou sofrerem muito porque foram apanhadas do jeito errado no momento errado. Não foi nem culpa. Não é nem culpa. Dizendo, o cara tomou uma decisão errada. Não, porque, puta... E dependendo do setor, né? O vento mudou rápido demais. Dependendo do setor, você foi muito mais agredido que o outro. Não, pensa o setor de viagens, por exemplo. Empresas fantásticas, maravilhosas. De repente, os aviões todos no chão, os hotéis todos fechados, os centros de convenções fechados. Pô, assim... Não tem como. E o cara sofreu com isso, pô. E pra mim, assim, teve uma coisa muito interessante porque eu tive Covid recente agora. Eu tive depois das duas doses de vacina. Eu e minha mulher tivemos depois também. Tive recente, faz uns dois meses que eu tive. Eu tive há um mês. Há um mês eu fui... Fiz o teste, deu positivo. Mais ou menos um mês. Mas o meu foi super leve. O meu foi assintomático total. Eu tinha tomado Coronavac. Minha mulher também. A prova de que a Coronavac funciona, ao contrário do que dizem por aí, a Coronavac funciona. Porque se não tivesse... Pô, eu com 67 anos de idade... Mas você é um cara super saudável também, né? Você não tem comorbidade. Mas tem o 67, coisa e tal, assim, então eu vejo... Mas tem uma coisa de atividade física que faz muita diferença. Ajuda muito. E assim, eu neste momento estou aí uns quilinhos acima do peso, mas não é nada exagerado. Não sou obeso. Acho que estamos todos... Uma coisa que eu resolvi fazer, Miguel, foi nessa pandemia, eu tinha um monte de garrafas de vinho que eu guardava para... Eu não vou dizer que eu sei quem tomou, mas os bons. Sabe aquela que você guardava para uma ocasião especial? Porra, de repente eu me vi... A vida é uma ocasião especial. Eu me vi abrindo uma garrafa de pera manca que eu estava guardando para um momento especial. Eu e minha mulher numa segunda-feira jantando em casa. Eu falei, quer momento mais especial? Temos comida na mesa, temos um teto em cima da cabeça, os dois estamos saudáveis, os dois estamos juntos, nos damos bem, estamos vivendo dentro da mesma casa, em isolamento e não estamos brigando, porque isso é um momento especial, precisamos celebrar isso. Pô, tomamos uma garrafa de pera... E quer saber? Estava boa pra cacete. Aquele vinho estava sensacional, pô. O meu melhor vinho também eu tomei esse ano. Eu tinha um Opus One que eu ganhei de presente. Aquele que você fala, meu, estou aqui... Ah, que cidane, pô. Foi maravilhoso, mas pra mim uma coisa do Covid foi... Eu não tive medo de morrer, quando eu tive, mas foi um gerador de clareza brutal pra mim, assim, de projetos, de relacionamentos, de educação dos meus filhos, de coisas assim, tipo, olhava pra questão, não tinha dúvida, a resposta é essa. A resposta é essa. É isso, muita clareza, né? É, muita clareza. Muita clareza, acho que pra mim a grande clareza é de priorizar as coisas assim, o que é realmente importante. Tinha certas coisas que pra mim pareciam importantíssimas. E de repente eu descobri... Era o Alfa Romeo de 2020. É, porque assim, eram outras coisas, mas... Sim, sim. E pareciam assim, não, isso é prioridade. Porra, de repente eu comecei... Não é mais. Eu falei, sabe qual é a grande prioridade da minha vida? É a minha família, porra. Essa é a grande prioridade. O resto que se dane, porra, assim, é... A prioridade é saúde. Saúde é uma prioridade enorme, porra. E aí você tá se cuidando, fazendo exercícios todo dia, né? E assim, e sinceramente, passei a montar a minha agenda de maneira que eu consiga fazer... Atenda essa demanda. Uma hora de atividade física todos os dias. Que legal. Religião. No mínimo uma hora eu faço. Ah, mas tem o fulano querendo marcar uma reunião às sete e meia da manhã, às oito horas da manhã. Ou eu vou acordar às seis. Que vai atrapalhar. Ou eu vou dizer, vamos fazer o seguinte, vamos marcar essa reunião um pouquinho mais pra frente. E assim, geralmente é possível. É possível, sim. Então essa coisa de, sabe, não comer mais sanduíche na mesa de trabalho, cara, sabe? Essa coisa... Não, pera aí. Deixa eu priorizar a saúde, contato com quem realmente me interessa, com quem realmente me importa. Um amigo meu falou essa frase outro dia, eu falei, isso me marcou muito. Ele falou assim, Miguel, a gente não pode usar mais a frase, não vai faltar oportunidade. Ah, não, a gente vai, fica tranquilo, não vai faltar oportunidade. Pode ser que falte. Pode ser que falte. Então, faça valer. Você falou o negócio da arrogância também, que eu anotei aqui. Uma coisa que eu lembrei, que eu queria te falar, que pra mim é muito marcante. Conheci um cara que tinha uma empresa, nem sei direito o que essa empresa fazia, acho que ela não foi muito pra frente, mas o nome eu achei incrível. A empresa se chamava It's Noom. É meio dia. E aí eu perguntei, mas por que é It's Noom? Ele falou, porque quando é meio dia, tem sol pra todo mundo e ninguém faz sombra em ninguém. Eu falei, cara, isso é sensacional. Isso é sensacional. Isso é autoconfiança, isso é não ter arrogância. Tipo, você pode brilhar, você pode estar no seu... Todo mundo pode brilhar. Todo mundo tem o seu discípulo. Todo mundo tem espaço. E quando é meio dia, tem sol pra todo mundo e ninguém faz sombra em ninguém. Eu acho isso sensacional. Eu até achei que você ia falar que era outra coisa. Porque outro dia também, ouvindo num podcast, eu ouvi o cara dizer que ele tomava café da manhã, que ele toma café da manhã três vezes por dia. A refeição dele é sempre um café da manhã. Ah, é? Porque é a sensação sempre que o dia tá começando. Ah, que legal. É sempre a sensação. Eu nem sei se ele tava falando sério ou não. Ele contou como sendo sério. Eu tenho um amigo americano que... Ele é da Malásia, mas tem um negócio na Califórnia que ele fala que... Eu perguntei, você cochila depois do almoço? Ele falou, claro. É o jeito de você fazer um dia virar dois. Porque quando você cochila do jeito certo... Você começa de novo. Você começa renovado e tal. Então, essa é uma coisa muito curiosa e interessante. Bem interessante. Agora, deixa eu voltar na franquia. Acho que tem muita coisa legal de franquia para falar. Que é o que você falou. Fácil de instalar e fácil de replicar métodos e processos. Você deu o exemplo da Casa Balduco, que é uma lanchonete. E aí eu me lembro de... Eu me lembro uma vez pegando um voo em Viracopos há muito tempo. E tinha uma Casa do Pão de Queijo, que talvez fosse a pior franquia da Casa do Pão de Queijo naquela época. Que era... Os funcionários estavam bravos, chateados, atendendo mal. As que eles brigando entre eles. O café era mal tirado. Porque um café expresso dá para você tirar muito mal. Porque se você não faz direito, se você não tira a borra do café anterior, não tem o pincel lá. Tem os cuidados. É um negócio caro. Tipo, um café... Há 20 anos atrás ou há 30 anos atrás não se cobrava café. Hoje o café é uma coisa... E dá para ser muito ruim o expresso. Então era tudo ruim. Eu falei, pô, isso aqui... Está tudo errado no processo. Então, o que é um... Fala mais sobre o que é fácil de instalar e o que é fácil de replicar. É, porque assim, a questão é... O processo está lá. A Casa do Pão de Queijo tem os processos claros. Agora, se você não tiver cuidado na escolha do franqueado, que vai ser o dono do negócio. Se o franqueado não tiver o cuidado na escolha, na capacitação, na motivação dos funcionários. Você não pode deixar os funcionários estarem felizes. Porque um funcionário infeliz, ele não vai tirar a borra do café anterior. Ter o café vai ficar uma porcaria. E assim, o pior de tudo é que para todo mundo, ele vai custar a mesma coisa. Ele vai custar para a franquia. Não é que a franquia está economizando dinheiro. Vai custar para você. O funcionário não vai levar nenhuma vantagem. Então, para todo mundo, custou os minutos dele ali. Para todo mundo, custou a mesma coisa. Executar mal executado o processo é o mesmo custo para todo mundo e a experiência é ruim para todo mundo. E a experiência é péssima. E assim, então... Olha só. Outro dia me perguntaram assim, o que pode dar errado numa franquia? O que que costuma dar errado? Eu acho que é uma pergunta ótima. E eu respondi, gente. A coisa que pode dar errado... Porque assim, não adianta nada eu ter todos os programas de treinamento no lugar. A metodologia toda muito bem descrita em processos, vídeos, manuais, checklists, roteiros, o cacete a quatro. Eu ter uma estrutura de supervisão extremamente bem montada e custosa. Eu ter o melhor software do mundo. Eu coloquei a loja no melhor ponto. Paguei uma grana danada de luva. Pago um aluguel alto por aquilo ali. Se as pessoas não fizerem as coisas da farmacêutica. O processo... Processo existe para... Pô, piloto de avião. O que ele faz, ele tem uma série de checklists. É processo, processo, processo. Cirurgião de coração segue checklists. Se o cara fizer de maneira displicente, ou se ele pular uma etapa, coisa e tal, a chance dele matar um paciente ou derrubar um avião é enorme. Então, o problema não está no processo, o problema está na observância do processo. E como é que você faz observância de processo? Conscientização, ensinamento, antimanal. Nós temos um problema gravíssimo. Observância de processo. Esse tema eu não conhecia, gostei. Eu tenho que observar. Não adianta eu ter o processo se eu não observar aquilo. Eu tenho 16 passos para fazer um caputino no... Checar, né? O checar, acompanhar. Agora, eu tenho 16 passos. Mas se eu resolver fazer da minha cabeça, provavelmente eu vou fazer em 5. Só que eu vou pular alguns que são vitais para aquilo ali ter apresentação. Porque entre os 16 passos, está lá até a forma de você colocar a xícara na frente do cliente. Até isso. Isso faz parte da experiência. A xícara não está com coisa derramada no pires, tem um guardanapinho que está junto, tem o biscoitinho que vai ali. Assim, isso tudo faz parte da experiência. Tem lugares que vem com uma agonha com gás. Tem com agonha com gás. Eu gosto de água com gás. Você tomava com gás. Aí tem lugares que falam, pô, mas você tem água com gás? Na Casa Balduco, o correto é vir. Se o cara esquecer, se ele deixar de fazer, ou se ele disser assim, quer saber, para esse barbudo aí eu não vou dar nada. Porra, dando osso. Então, assim, você tem que ter gente, e acho que tem que ter gente motivada e consciente do porquê está ali. Foi muito interessante, falando de novo, parece que eu estou fazendo propaganda deles aqui, mas eu estou falando de Casa Balduco outra vez. Eles resolveram, quando foram inaugurar a loja 90 e não sei quanto, eles resolveram fazer uma flagship. Em vez de fazer flagship na primeira loja, a flagship foi a loja 90 e não sei quanto. E a flagship é onde? Uma loja na Avenida Paulista, uma loja de quase 300 metros quadrados, é uma loja grande. A loja deles padrão tem 50, 60, 70 metros. E de repente fizeram uma de 300 metros. E aí, contrataram a gente. Mas faz sentido fazer a flagship depois também, né? Faz muito sentido, assim, e na verdade... Eu já vi negócio que montaram a flagship primeiro, virou um elefante branco. Virou um elefante branco. Não consegue franquear porque não tem modelo, replicável. Porque não tem modelo, porque não tem, aquilo não é o que vai ser replicado, coisa e tal. Então, acho que eles fizeram bem, mas eles contrataram a gente e um dos meus sócios, especificamente, com a equipe dele, foram dar treinamento, um treinamento diferente para os funcionários dessa loja. E, assim, muito engraçado, foi o briefing que eles receberam, porque a diretora de expansão disse o seguinte, eu quero que o treinamento seja um treinamento baseado em amor. Uau! Que porra, isso me parece um papo furado enorme, né? Um treinamento de negócio baseado... Não, não, é amor pela marca, amor pelo produto, amor pelo cliente. É fazer o cara entender o funcionário que está lá, que muitas vezes... Até porque é flagship, né? É um pião. E muitas vezes o funcionário que está lá é um pião que não tem referências, coisa e tal. E nunca foi amado. Nunca foi amado, e assim, e não consegue entender, o cara não entrou, é convencer os caras, assim, o Miguel não entrou aqui para tomar um café, ele entrou aqui para ter um momento especial. Ele entrou aqui... Tipo, é o third place lá do Starbucks. Exatamente, que é o seguinte, muitas vezes, Miguel, você entrou porque você está chateado, e você, pô, ah, quer saber, eu estou tão chateado, não sei, eu vou tomar um cafezinho, vou comer um doce. Ou então, o seguinte, você fechou um puta de um contrato, vamos celebrar, vou tomar um café, vou comer um doce. Assim, você é... O pessoal de restaurante fala isso, né? Tem muito de autoindulgência. O cliente vai jantar no restaurante para comemorar ou para pagar as mágoas. Para comemorar ou para pagar as mágoas. Então, assim, tem que fazer uma leitura daquele cara. Então, assim, uma das coisas que faz parte do treinamento nessa loja específica, precisa ver se eles estão seguindo. Mas, assim, se você vê um cara que está aí há bastante tempo, ele está lá sentado, já tomou o cafezinho dele, está enfiado no computador com uma cara aborrecida, porque muita gente vai trabalhar na Casa Balduco. É muito interessante, como no Starbucks, como em outros cafés. É um hábito muito forte. Eles têm lá um bom Wi-Fi, faz parte da experiência, faz parte de um bom Wi-Fi. Nas especificações do que deve ter dentro de uma loja, um bom Wi-Fi faz parte. Que legal. E você vai lá e está lá, o cliente está lá, ele já tomou o cafezinho dele, já tomou a água e está lá com uma cara aborrecida. E, pô, tem olhando. Você, se o vendedor perceber ou o gerente perceber... Tem uma nuvenzinha na casa. Esse cara está com uma nuvenzinha. Alguma coisa que ele está fazendo ali no computador, alguma coisa não está legal. Ele tem uma nuvenzinha preta na cabeça. Leva um cafezinho de cortesia para ele. Ah, tem isso. Leva um expressinho de cortesia para ele. Sabe assim, leva e fala, olha, estou vendo que o senhor está aqui com uma... A cara chateada. Vamos tornar o seu momento um pouco melhor. Os caras abrem. Mudou a experiência. Mudou a experiência desse cara. Mudou a visão que ele tem da marca. Aquele cafezinho não custou quase nada, pô. Que legal. Assim, pensando nesses termos, não custou quase nada. Assim, é muito pouco para gerar... Gera boca a boca, gera um monte de coisa. Então, eu vejo que tem lugares, assim... A gente trabalhou para o pessoal de uma empresa... Você provavelmente, pelo nome da empresa, você não sabe quem é. Olha lá, hein? A companhia tradicional de comércio... Sei que é. Que tem Astor, Pirajá, Brás, Lanchonete da Cidade. Do Garrido. Do Garrido. O Garrido, eu quero trazer ele aqui. O Garrido é um cara sensacional. Você tem mais o que trazer. Fala para ele que eu quero trazer ele aqui. Você tem que trazer. O Garrido é um cara espetacular. Porque é muito legal o trabalho deles. É um cara espetacular. E eles têm uma história muito legal, né? Que eles eram os caras que montaram o negócio que todo mundo falou que ia dar errado e eles... Não, e você sabe como eles tomaram a decisão? Eram os amigos que iam tomar... Sim, executivos. Eram os executivos que iam fazer happy hour. E um belo dia, num dos bares, já tinham tomado todas, né? No bar que eles estavam... O jeito mais errado de ter ideia de um negócio. Eles começaram a pensar o seguinte. Qual seria o bar ideal? E pegaram um guardanapo e começaram... O bar ideal teria o chope tão gelado quanto... De tal lugar. Tem o chope de massa fina do pinguim. Não sei o que. É o não sei o que. Pô, o croquete não sei da onde. O sanduíche de fio. O garçom de tal lugar, né? Pô, escreveram aqui. Vamos montar esse troço. E resolveram ali, no calor do momento, vamos montar esse negócio. E depois, dois dias depois, conversaram... Peraí, vamos fazer para valer? Por que não vamos? E nasceu o original, que foi o primeiro bar deles, foi desse jeito. Mas tem uma coisa interessante. Se você perguntar para o Garrido em que negócio eles estão, ele nunca vai dizer que eles estão num negócio de bar ou num negócio de culinária. Eles estão num negócio de entretenimento gastronômico. É isso. Ele diz assim, o cara não vem aqui para tomar um chope. Ele diz assim, ter um bom chope, ter uma boa empadinha, ter um bom sanduíche... Isso é pressuposto. Isso é o ingresso que você paga para entrar... Para estar nesse jogo. Para estar nesse jogo, cara. Você pagou para entrar. Agora, o que vai realmente fazer a diferença? E aí eles chegaram à conclusão que o maior agente de marketing deles é o garçom. Claro. É o garçom. O garçom incrível muda toda a experiência. Eles não gastam... O garçom ruim atrapalha tudo. Eles não gastam dinheiro em mídia. Eles não gastam dinheiro em publicidade. Nunca. Assim, o negócio... No que eles gastam? Seleção, recrutamento, seleção, treinamento, motivação de garçom. Porque é isso que faz uma baita diferença. Mas isso eles têm uma visão clara do que o cliente quer quando ele está lá. E o cliente quer celebrar, quer estar com os amigos. Quer dizer, comer ou tomar um chope é parte. Isso é um detalhe. Você não vai lá, vamos comer, o sanduíche... Não, vai lá passar bons momentos. Você vai lá para passar bons momentos, pô. E é muito interessante a preocupação que eles têm disso e como eles conseguiram passar isso para o garçom. Agora, o mais legal de tudo, e é legal você ter essa conversa com o Garrido, porque durante anos ele foi o sócio responsável pela brigada, pela equipe, pelos garçons. Ah, então ele é o cara que tem muita experiência nisso. Ele é o cara que tem muita experiência nisso. E é muito interessante, porque uma vez eu levei um cunhado meu, na época tinha um restaurante, que já não tem mais, mas na época ele tinha um restaurante, eu levei ele em um dos restaurantes, em uma das casas, para ele ver o atendimento como era. E aí, lá pelas tantas, ele falou, rapaz, eu preciso arrumar um garçom igual a esse que está nos atendendo. Porque nós, inclusive, pegamos a virada... Você não arruma, ele formou, né? Exatamente. Nós pegamos a virada de turno, então a gente começou a ser atendido por um garçom e passou a ser atendido por outro. E foi um melhor do que o outro, assim. Com a sua personalidade... Com a sua personalidade, mas assim... Tinha uma habilidade, sabia o que estava fazendo. Sabia o que estava fazendo, a tal ponto que ele falou, cara, eu preciso arrumar um garçom como esse. Falei, então, agora eu vou te contar o segredo. Eles não arrumam um garçom como esse. Esse garçom é igualzinho ao teu. É igualzinho. Eles arrumaram no mesmo lugar, do mesmo jeito, esse cara tem o mesmo perfil. Chama Brasil o lugar que ele arrumou. É tudo, assim. É o mesmo garçom que você tem. O que ele tem? Ele tem um processo de capacitação, de recrutamento. Ele demite na seleção, já demite na seleção. Mas tem treinamento, tem motivação. Você sabe o que tem aqui? Eles podem perguntar para qualquer... Chamamos um dos caras e perguntou, você foi na última convenção? Tem convenção de garçom? Tem convenção da empresa em que os caras mostram o seguinte. Quantos restaurantes nós vamos abrir em 2022? Então, as vagas que vão surgir... Ah, e o garçom pode virar gerente. Você pode virar gerente. Então, e para você virar... E qual é o plano de carreira? Tem futuro. Para virar gerente, você tem que fazer este curso, este curso, este curso, este curso. Assim, é isso. Então, assim, existe futuro, existe perspectiva. Existe visão. E existe o seguinte... E existe um martelar contínuo na cabeça do cliente, que é o seguinte, qual é o nosso papel aqui, na cabeça do garçom, assim, qual é o nosso papel aqui perante o cliente? Tem uma outra, tem um outro lugar que não é franquia, não tem nada de franquia, não tem réplicas, não tem nada. É um restaurante que eu frequento há, faço uns 35 anos, que é o Spot. Ah, é? Na Avenida Paulista. Vou muito ao Spot. Vou muito ao Spot. E um dia eu marquei com um cliente. Eu nunca fui, você acredita. Porra, sensacional. E assim, há 35 anos, é de uma consistência. O cardápio mudou pouquíssimo em 35 anos, mas pouquíssimo. Vou ter que ir lá. Tem pratos que estão lá há 35, estou falando 35, de repente é 37. Mas assim, uma coisa muito interessante no Spot, um dia eu cheguei lá, eu marquei com um cliente e ele tinha horário em seguida, ele ia pegar avião. Eu sei que ele marcou comigo meio dia, pelo amor de Deus, Marcelo, meio dia em ponto, porque eu há uma e meia preciso levantar da mesa e sair correndo, coisa e tal. Almoçar e reunião em uma hora e meia há pouco tempo. Então vamos, meio dia, meio dia. Eu sou neto de mineiro, cara, então deu 10 para meio dia e eu estava na porta. Só que o Spot só abre ao meio dia. E é muito engraçado porque ele é um caixote de vidro ali plantado numa praça ali na Avenida Paulista com a ministro Rocha Azevedo. É um caixote de vidro. Ele é vidro de todos os lados. Assim tem a parte da cozinha que não é, o resto todo é vidro. E eu fiquei do lado de fora esperando abrir. E tem um bar no meio do restaurante assim. Estavam todos os garçons em volta do bar e o gerente, que é o Bruno, que é um cara brilhante, excelente, na cabeceira. E eu via ele apontar para um, eu não escutava as palavras, mas eu via ele apontar para um e de repente todo mundo aplaudia. Aí ele apontava para o outro, o outro baixava a cabeça. Isso antes de abrir, coisa e tal. Quando meio dia em ponto eles abriram a porta, eu entrei. Eu passei pelo Bruno, que eu conheço. Falei, me explica o que foi que eu vi aqui. Porque eu estava lá fora vendo essa tua reunião, mas eu não conseguia escutar o que estava sendo dito. Mas eu via. Ele falou, Marcelo, a gente todos os dias, antes de abrir, faz entre 20 minutos e meia hora de debriefing. Assim, o que aconteceu ontem que foi muito bom, o que aconteceu ontem que foi muito ruim. Deu um problema com o cliente, derrubou a fulana, derrubou o cafezinho em cima dele. E o jeito que ela achou para resolver o problema foi este. Gente, vocês teriam sugestão de um jeito melhor para resolver o problema? Porque o cliente saiu meio aborrecido. Eu estava numa situação dessa lá uma vez, que veio a garçonete servindo o café, ela derrubou em cima. E um dos caras que estava na mesa, estava com uma jaqueta de camurça. Porra, e assim, derrubou em cima da jaqueta do cara, coisa e tal. E a garçonete, ela se apavorou, virou as costas e saiu correndo. Imediatamente, um outro garçom que não tinha nada a ver com a mesa, nada a ver com a mesa, veio, olha, eu quero dizer para o senhor que o senhor não se preocupe. Primeira coisa, evidentemente, vamos trazer um novo café. Segunda coisa, como é que o senhor prefere fazer? O senhor prefere deixar a sua jaqueta, nós vamos levar. Tem uma empresa que lava, que é da nossa confiança. Um momento, eu vou chamar o Bruno, aliás, ele vai explicar melhor para o senhor. Vem o gerente, já vem com o cartão dele, com o telefone anotado. Olha, aqui está o seguinte, se o senhor preferir levar, está aqui o telefone da lavanderia. Eles vão retirar na sua casa, vão fazer a lavagem, vão devolver. Se o senhor não ficar feliz, está aqui, meu celular está aqui, coisa e tal. O senhor me ligue e diga, não fiquei feliz. Nós vamos tentar achar outra solução. Então, na pior das hipóteses, nós vamos indenizar a sua jaqueta. O senhor não se preocupe, o senhor não vai sair no prejuízo. Então, ao mesmo tempo que aquilo ali... Esse é o exemplo do preço do café e o lifetime velho do cliente, né? Então, isso aí, ao mesmo tempo que foi um puta aborrecimento para o cara, ele mesmo virou e falou... Foi uma aula. Eu nunca vi isso na minha vida. Agora, isso aí vira case. Isso aí vira case. Para o dia seguinte... Modelo, né? Processo para... O Garrido sabe disso, porque assim, minha filha passou por uma situação dentro de uma das casas do grupo lá, da Companhia Tradicional de Comércio, que o garçom foi passar com uma cadeira assim e caiu um pedaço do lustre na cabeça da minha filha, que naquela época era uma adolescente, pré-adolescente, sei lá. E o garçom ficou tão nervoso que saiu rindo, gargalhando, coisa e tal. E quando o gerente veio, veio dando esporro na minha filha, porque assim, como ele viu o garçom sair rindo, não sei o quê, é o lustre que caiu, não sei o quê. O gerente já veio sem se inteirar do que estava acontecendo e deu um puta de um esporro. Eu já levantei, reagi, falei... E aí... Ah, você estava junto. Tudo. E o gerente, quando terminamos, quando pedimos a conta, ele tomou o caminho mais errado do mundo. Continuou errado, né? O ego estava tomando conta ali. Veio, trouxe a conta e disse assim... Aqui, para o senhor não ficar tão bravinho, atirou a conta na minha direção, atirou assim, para o senhor não ficar tão bravinho, eu lhe dei 10% de desconto. Evidentemente, eu levantei e ia bater no cara se não tivessem me segurado, eu ia cobrir ele de porrada, eu já levantei com uma garrafa na mão, porque eu perdi a cabeça completamente. Na máxima elegância. E falei, não, o senhor vai lá, vai refazer a conta porque eu vou pagar 100%. Vou repagar 100% e vou comunicar amanhã para o Garrido o que aconteceu aqui. Deixei passar uns dois dias e depois me mandei uma mensagem para o Garrido, falei, ó Garrido, aconteceu isso e isso. Tá tudo bem, cara, eu não vou deixar de ser teu cliente, pô, eu sou teu irmão, vocês são meus clientes. Porra, e assim, eu não vou deixar, só quero que você saiba que aconteceu isso, porque isso pode ser altamente prejudicial. Porque eu gostaria de saber que eu sou, se eu fosse o dono. Eu sou, isso eu acho altamente presidencial. Este episódio, anos, minha filha foi morar em Nova Iorque, coisa e tal, um belo dia ela veio passar uma semana, duas semanas aqui no Brasil e nós fomos parar na mesma casa, uma das pizzarias Brás. E a gente foi parar lá e quando a gente entrou, estava tudo lotado no salão embaixo e o cara que estava nos atendendo falou, olha, eu tenho lugar lá em cima. Ela falou, lá em cima eu não vou porque cai lustre na minha cabeça. O cara olhou para ela e falou, espera um pouco, foi você? Espera um pouquinho, espera um pouquinho. Foi chamar, vieram 10 garçons. Ela existe, ela existe, ela existe. Olha ela aqui, foi ela, porra, aconteceu. Porque aquilo virou case no treinamento. Sensacional, virou case. Então, assim, virou case no treinamento. Muito parecido com a história do esporte que faz todos os dias um debriefing. Em vez de fazer um treinamento de não sei quanto tempo, eles fazem 20 minutos, 30 minutos, 15 minutos, assim, de debriefing antes. Agora, o interessante é o que é que é? Ali eles estão passando não só procedimentos, normas, eles estão passando valores. Eles estão passando cultura. Eles estão passando aqui. Se o cliente tiver um problema aqui, nós temos que resolver. E, de novo, a garçonete, que depois a gente soube, essa que derrubou o café, ela era o primeiro ou o segundo dia dela, ela ficou desesperada e saiu correndo. Ela tinha passado por poucos debriefings. O outro que estava perto, ele, que já era mais macaco velho, ele falou assim, não, espera aí, não é a minha mesa, não tenho nada a ver com isso, não fui eu que derrubei. O problema é meu, porque o problema é da casa. E eu sou parte da casa. A gente resolve. Então, essa coisa de dizer, eu sou parte, eu estou aqui, eu sou parte dessa marca. Pertencer. Eu pertencimento, eu sou parte dessa marca. Então, isso aí, cara. Agora, isso é uma coisa que, para conseguir, você consegue com muito trabalho, muito... Nós temos feito, na Xerto, a gente criou lá uma área de conteúdo digital, a gente criou uma área de vídeo, etc, etc. E nós estamos fazendo para alguns clientes, assim, pílulas de vídeo, para mandar para os funcionários e para mandar, sabe? Assim, mas bem feio. Não é uma coisa que o cara fazia da cabeça dele. Não, tem uma lógica, tem um cara por trás que entende de capacitação, entende de motivação, etc. que está fazendo isso para facilitar. Porque, hoje em dia, inclusive, com as coisas todas acontecendo à distância, fica mais difícil passar a cultura. Fica mais difícil passar essa coisa. Passar a destrar. Não é tão difícil, vamos dizer assim. Ensinar os processos, mas ensinar o porquê você tem que cumprir os processos. E lidar com a incerteza, né? Porque acontece, o café que caiu, o lustre que caiu, são... Vai acontecer. É incerteza, é uma coisa nova, né? Não estava... Quem quer prever que ia cair um lustre? Não. Quem quer prever que o gerente ia entender errado? E os americanos têm aquela frase, shit happens, né? Merda acontece, cara. Porra. Não, e tem... Você estava falando aqui, eu estava lembrando de um amigo meu que fazia uma... Fazia uma piada... Não é um pouco agressiva, mas ela tem o seu valor, assim, que é... Ah, você precisa fazer um sistema à prova de idiotas. Só que é muito difícil fazer a prova de idiotas, porque os idiotas são muito inventivos, né? E são em grande número. É, e são em grande número, né? Mas você falou muito sobre essa questão de... Deu esse exemplo aí do debriefing, do diário, de formar cultura e tudo mais. Mas, em especial, pensando em negócios que estão crescendo rápido, em que você tem que ter uma máquina de contratação e tem que estar todo dia entrando gente, está abrindo loja nova e tal. O que é que... O que é que você daria de duas recomendações chaves e de duas... Dois erros a evitar nesse processo de... Onde pode falhar é nas pessoas. Porque é onde eu... E é difícil você treinar, você formar cultura, você passar a motivação. Muito, muito, muito. Você ter uma equipe de garçons como o do Bar Original não é... Não é da multidão. A máquina que tem lá, a chopeira, a beleza da instalação e tudo mais... Isso você compra com dinheiro. Ah, é você... É a frase do... Para isso você só precisa de dinheiro. É o Dan Sullivan, um canadiense, ele fala... Se você tem um problema que dá para resolver assinando um cheque, você não tem o problema. Você não tem problema. É isso. Isso você compra... A chopeira você compra com dinheiro. É. Agora, o cara que opera a chopeira, ele precisa saber o que ele está fazendo. Então, ele precisa ter a instrução técnica, mas ele precisa estar motivado para fazer aquilo. Então, ele precisa ter uma causa. Ele precisa ter... Eu acho que as empresas daqui para frente têm essa coisa da causa. Não vamos nos iludir. Não é todo mundo. Não é o cara que está lá ganhando mil reais por mês que vai comprar a causa. Mas você já deve... Eu assisti uma vez... Você citou Starbucks aqui. Nós já falamos de Starbucks aqui. Tempos atrás, eu assisti uma entrevista do Howard Schultz. Eu gosto muito do livro dele. É um dos livros para mim de... É uma sensação. É um cara espetacular. Mas uma vez, o jornalista falou para ele o seguinte... A inspiração de negócio, assim, de vida. O jornalista perguntou para ele na entrevista o seguinte... Qual é o milagre que você faz? Porque assim, eu toda vez que entro num Starbucks em lugares diferentes, o atendente sorri para mim. Como é que vocês conseguem fazer as pessoas sorrirem? Diz assim... Bom, primeira coisa. Faz parte do critério de contratação. A gente contrata gente que gosta de sorrir. Essa é a primeira coisa. Então, você tem que saber contratar. Você tem que saber contratar. Então, mesmo que você... Pô, estou precisando contratar gente há muito tempo. Qual que é a métrica de um bom atendente? É isso. O cara tem que saber sorrir. Tem que saber sorrir. Tem que gostar de gente. Se você não sabe sorrir, não abre uma loja. Exatamente. E assim, vejo... Eu vejo empresas usando caminhos diferentes, mas para chegar na mesma coisa. Tem uma empresa cliente nossa, por exemplo, que dá preferência para contratar gente que ou cuida de idosos, ou faz algum trabalho voluntário, ou já trabalhou numa ONG. Sabe? O cara que cuida da avó, o cara que cuida da mãe doente. Tem o espírito de servir. Já está embutido nele o espírito de servir. Tem essa coisa assim, que não é o espírito de ser serviu. São coisas completamente diferentes. Diferente, claro. Mas essa coisa de servir mesmo, de estar ali, de entender que existe motivação, que o outro não está ali. Não estou ali só para comer um sanduíche. Então, servo o sanduíche de qualquer jeito e o cara tem que ficar feliz. Não, não tem. O sorriso faz uma total diferença. Então, assim, acho que esse é um ponto. Você contratar bem e depois você encontrar formas de motivar que sejam coerentes com aquilo que você quer reforçar, com os comportamentos que você quer reforçar. Colocar luz nos comportamentos que você quer. Colocar luz. Deixar claro. Por exemplo, nós ficamos um tempão na Xerto. A gente já teve um sistema de avaliação. Depois, por causa da equipe, a gente deixou de usar. E aí fomos entender por que a equipe tinha tanta resistência. Porque nós, com o tempo, fomos perdendo a essência e nós começamos a reforçar muito aspectos numéricos da avaliação. Foi uma coisa muito mecanicista. Agora a gente voltou, vamos retomar, vamos fazer um teste agora, daqui até o final do ano. De novo, avaliando muito mais os comportamentos, as habilidades comportamentais, mais do que as habilidades técnicas. Essa coisa, evidentemente, tem que ser dosada, senão você vai ter um monte de gente legal que não sabe fazer o que tem que fazer. Mas isso, uma vez, um cara me falou uma coisa muito interessante. Falei, como é que você... Porque o cara é muito... Tem uma empresa que todo mundo se sente bem, legal pra caramba e tal. Falei, cara, mas como é que você faz pra isso aqui não virar um clube? Aí ele falou, Miguel, um dos nossos valores é gerar resultado. É isso. Então se você for o cara mais gentilboa do mundo, mas você não gerar resultado, você não tá vivendo os nossos valores. Então você não serve pra trabalhar aqui. Nós resolvemos, nós tínhamos antes os valores escritos na parede que toda empresa tem. Mas não estava escrito no coração. Inovação, consistência, não sei o que, efetividade e tal. Tudo escrito na parede desse jeito. E um belo dia aquilo, não sei por que, começou a me incomodar e eu chamei a mulher que servia café na época e falei assim, explica pra mim o que quer dizer isso aqui. Ela não tinha a menor ideia. Falei, pega consistência. O que quer dizer consistência? Ela não tinha a menor ideia. Aí eu peguei os consultores... Ela nunca tinha usado aquela palavra. Nunca tinha usado. Aí eu peguei os consultores que estavam ali e falei, vamos fazer uma coisa. Os consultores estavam em outra sala, onde não tinham os valores escritos na parede. Falei, primeira coisa, eu gostaria que vocês, os que estão aqui, listassem quais são os nossos valores. Eram seis. Seis pessoas ou seis valores? Eram seis valores. E eu queria que vocês listassem os valores e pusessem assim, numa linha, o que cada um deles quer dizer. De uma maneira muito resumida. Vixe. Ele começou a rebolar na cadeira, hein? Listar os seis, acho que nenhum conseguiu listar os seis. E depois, quando eu comecei a ler as definições, algumas chegavam até perto, mas não eram bem... E tinham outros que estavam completamente... Falei, então, esses valores não servem pra porra nenhuma. Vamos falar um português bem claro, serve pra nada. Vamos ter que transformar isso aqui em alguma coisa que tenha sentido e que tenha sentido pra todo mundo. E que a mulher do café entenda e que o PHD em Harvard entenda. Tem que ser um negócio que... E a gente, depois de quebrar muito a cabeça, eu falei assim, vamos começar a prestar atenção no que os clientes falam da gente. Esses são os nossos valores. O que os clientes falarem da gente... Por exemplo, um cliente nosso vai nos indicar pra alguém o que ele fala. Vamos descobrir isso, vamos tentar descobrir. Puta, e passamos uns meses descobrindo. E chegamos numa frase que se repetia com palavras talvez diferentes, mas o sentido é sempre igual. Contrato pessoal da Xerto. É legal ter esses caras por perto. Assim, puta, é legal ter esses caras... O que significa isso? Eu falei, puta, peraí, a frase é essa. Nós somos gente que é bom ter por perto. Agora, o que significa ser gente que é bom ter por perto? E aí começamos... Pra vocês aqui da equipe, o que é alguém que vocês querem ter por perto? É um cara que não sacaneia, é um cara que cumpre o que promete, é um cara que dá resultado, que não atrapalha o meu... Me ajuda a dar o meu resultado e não me bomba. Então é muito interessante porque a gente passou a adotar isso de ser gente que é bom ter por perto como critério de contratação, como critério de premiação, como critério de tudo. E nós desdobramos aqueles valores nos comportamentos que a gente começou a avaliar. E aí... Que legal, adorei esse é bom ter por perto. A gente começou a achar que precisava ter mais número pra parar, essa coisa de... Porque você fica olhando como os outros fazem, não, os outros avaliam. É retorno, não sei o que, é, puta, número de projetos, por não sei o que... Puta, não... Aí agora nós estamos voltando pra essência. Vamos de novo enfatizar e de novo, dar resultado, sem dúvida nenhuma, uma pessoa que não dá... Fala, um cara que... Uma pessoa que não dá resultado... Um cara que dá rasteira nos outros, né? Não, e um cara que não dá resultado, o cara que não cumpre a parte dele, o cara que não faz um trabalho direito, não é um cara bom de ter por perto. Não, não é. Eu não quero ter esse cara por perto de mim. Eu não quero esse cara levando o nome da empresa da qual eu trabalho. Que é o seu nome. Não, no meu caso, o meu nome, mas pros outros lá, a empresa que eu trabalho, não quero que esse cara deturpe o nosso nome. Então esse cara tem que entregar direito, esse cara tem que entregar bem, ele tem que dar resultado, ele... Então assim, virou isso e é hoje que a gente volta a avaliar isso. Agora, fácil, Miguel? Não, não é. Ainda mais agora com essa coisa do distanciamento, cada um de nós trabalhando em home office. Então é um negócio que nós ainda estamos buscando qual é a melhor forma, porque eu não tenho ilusão, nós não vamos voltar a ter 100% das pessoas dentro do escritório. Não faz sentido o tempo todo. Nós temos lá um escritório de 400 metros quadrados, se você for lá hoje, deve ter três pessoas lá, se tanto. Eu fui lá outro dia, não tinha ninguém, era eu. Em 400 metros quadrados estava eu. Pô, não faz o menor sentido. Eu tenho sete ou oito salas de reunião. Eu nunca mais vou ter sete ou oito reuniões presenciais acontecendo simultaneamente. Nunca mais? Não sei. Pode ser que... Mas eu não acredito. Não, talvez a empresa tiver dez vezes maior do que é hoje, vai ter. Pode ser. Porque nós descobrimos... São 40, 70 reuniões ao mesmo tempo e sete vão ser presenciais. Mas assim, o que a gente descobriu com essa pandemia é que tem coisas que funcionam, que a gente não queria nem experimentar. Na minha cabeça, fazer uma reunião por Zoom, fazer uma aula por Zoom, imagina... Funciona. A minha aula de italiano hoje, a Giulia está em Rimini, Emília, România, e eu estou aqui em São Paulo. E a gente faz... Eu tenho a mesma Giulia, que é professora de italiano. O nosso grande problema, até, é acertar fuso horário, porque ela está cinco horas na minha frente. Sim, dependendo do horário, é muito tarde para ela, é muito cedo para você. Então, a gente acertou, mas conseguimos chegar num horário que é bom para ela, bom para mim, coisa e tal. Na Austrália seria mais difícil, mas... Fica muito mais difícil na Austrália. Mas é... Mas assim, então a gente aprendeu a usar ferramentas de comunicação à distância, a gente aprendeu a usar ferramentas de avaliação à distância, a gente aprendeu a usar ferramentas de transferência de conhecimento à distância. Eu acho que no fundo, no fundo, nós vamos sair desta crise, como em todas as outras, um pouquinho melhores, um pouquinho mais preparados, um pouquinho mais avançados. Alguns não vão. Alguns vão ficar parados no tempo, saudosistas. Eu não sou saudosista, mas esse negócio de dizer, ah, bom era em 1964, sabe assim? Eu não tenho esse negócio, cara. Eu não tenho esse negócio. Eu acho que o melhor momento que eu estou vivendo é agora. Ah, tem momentos do meu passado que eu penso com carinho, mas eu acho que o melhor momento é agora e melhor ainda vai ser daqui para frente. E tem uma coisa que eu tenho exercitado muito que é assim, ah, eu não estou gostando do momento agora, mas é o que tem. É o que temos para hoje. É a realidade. Não, e assim... Se você reclamar da realidade, ela não muda. Não, não. Então você tem que... Não, e assim... Só encara a realidade e... Uma coisa que eu também preguei muito nessa pandemia, para a minha equipe, para a gente de fora, nas lives, coisas e tal, assim, foca naquilo que está sob o seu controle. Sim. Foca nas coisas sobre as quais você pode agir. Não perca seu tempo discutindo, questionando. Mas o Bolsonaro disse isso, o Dória falou aquilo porque o Queiroga isso, porque o Alexandre Moraes... Tem alguma coisa que você possa fazer contra o Alexandre Moraes, contra o Bolsonaro? Eu vou mudar a maneira de pensar do Bolsonaro? Vou fazer ele usar a máscara? Não, não consigo fazer. Então, deixa eu usar a minha máscara. Eu posso. O que eu posso fazer para controlar essa pandemia? Quanto mais a pessoa está focada em outras coisas, você vê que mais o negócio dela estava andando de lado, né? É, exato. Você fica perdendo. Não, e fora aqueles que ficam angustiados. Outro dia eu estava com um cara que estava... Está tudo fútil. Você viu? O Biden vai fazendo... Não, não vi. O Biden está saindo do Afeganistão. Pera um pouco. Deixa eu entender o que isso tem a ver com a nossa reunião. Você tem operação no Afeganistão? Pois é, não. O que isso tem a ver com a nossa reunião? Nós vamos abrir franquia no Afeganistão? Você tem alguém... A sua mãe está no Afeganistão. Pera um pouco. Vamos encarar o seguinte. Eu dei, pô. Falei, pô. O que isso tem a ver? Mas o cara estava entrando em desespero. De consultor. Eu estava em pânico. Muito bom consultor tem a coragem de dar o comando e de dar a bronca quando necessário. Como é que você faz isso? Falei, cara... Olha, cada vez mais. Acho que ele tem a grande vantagem de passar dos 50 anos. É que você descobre que pode apertar sem remorso o botão do foda-se. Você acha que é essa? Como que é isso no trabalho? Esse é o grande ganho. É essa. Do cara estar falando uma puta asneira... Você... Não, ontem até não fui eu. Estava eu com um sócio, com um cliente, que é um... Vera, um baita de um empresário. Esse cara é extremamente bem sucedido. Mas que estava tomando o caminho errado. Nas decisões, naquela reunião ali, ele ia tomar uma decisão que ia dar problema muito sério para frente. Nós deixamos ele falar, deixa educadamente, deixa ele falar tudo. Meu sócio pegou assim. Agora deixa eu te mostrar os pontos negativos desse caminho que você está querendo tomar. Assim, assim, assim. De uma maneira extremamente racional. Se você quiser fazer desse jeito, você é o dono. Nós vamos fazer do jeito que você quer. Só estou te mostrando quais são os pontos negativos, os riscos e o prejuízo que isso pode gerar. Agora você toma a decisão. Pô, você sabe assim. Então você tem que falar com educação. E é onde que você gera valor. Isso. Muitas vezes, mais do que eu ganho, é você evitar que o cara faça uma burrada. E você tem que ter coragem para falar isso. Porque muitas vezes... Se o sócio tem mais descantantes também? Não tem, mas tem quase. Mas é um cara extremamente maduro. Extremamente maduro. Extremamente calmo. Ele não perde a paciência. E se o cara resolver que vai seguir aquele caminho, ele vai dizer, a empresa é sua. Está tudo bem, claro. Vamos seguir. Só vamos deixar registrado aqui que eu te comuniquei, eu te dei essa sugestão. Porque depois vai vir errado. Você falou. Você não me falou. Então, só vamos. Ponto. E assim, mas é interessante como você... Muitas vezes, o trabalho de um consultor, o maior valor dele, não é em dizer para o cara o que ou como o cara tem que fazer. É dizer o que o cara não tem que fazer. O que ele não deveria fazer. Porque muitas vezes, experiência... Experiência não é o que deu certo. Experiência foi os milhões de erros que foram cometidos até aquele troço dar certo. Muito bom. Que legal. Marcelo, uma das coisas que eu admiro em você é que você faz viagens muito diferentes e muito interessantes. Faz viagens de bicicleta enogastronômicas. E em lugares sempre muito interessantes. Em lugares interessantes, óbvio. E quero que você fale um pouco dessa escolher coisas não convencionais e como que isso permeia e transforma e impacta quem você é profissionalmente, por exemplo. Primeira coisa, deixa eu dar crédito a quem merece. Porque quem me convenceu... Porque me convenceu não. Quem tentou durante 10 anos me convencer a fazer uma viagem de bicicleta. E eu dizia que nem a pau foi minha mulher. Ah, é? Era um belo dia, foi com o pai e a mãe pra Provence, na França, e voltou e disse assim, você não sabe, a gente vê passar uns bandos de ciclistas que ficam indo de uma cidade pra outra, eles ficam viajando mesmo de bicicleta e tem cara de... Mas a sua mala não tá na bicicleta, a sua mala tá na van. No nosso caso, tem gente que viaja com a Alford. Não, nós vamos com toda mordomia, tem uma van que leva, essa mesma van vai preparar um piquenique lá na frente, sabe que a gente vai chegar lá às 3 da tarde, você chega lá, presunto cru, vinho rosê, coisa e tal, assim pra... É mordomia, não tem, não tem... O único sacrifício é que você tem que pedalar um bocado, mas que não é sacrifício pra quem gosta, né? Mas minha mulher tem... Você já tem as mountain bikes com elétricas também, né? Essa viagem que eu vou fazer daqui a alguns dias, eu vou fazer de mountain bike porque é uma região extremamente montanhosa. Eu vi isso quando eu fui fazer o caminho de Santiago, tinha gente fazendo de bicicleta e tinha gente fazendo de bicicleta... E todo mundo que vai tá aí na faixa dos 60, 70 anos, então, puta, vamos encarar já de elétrica. Mas uma coisa interessante, porque assim, acho que tem uma grande lição de venda nisso aqui. Porque minha mulher ficou tentando me convencer, vamos fazer uma viagem de bicicleta, é legal porque a gente pega e pedala 60 quilômetros de um lugar pro outro e depois 70 quilômetros, aí você almoça e depois pedala mais 40 quilômetros. Eu só pensava 40 quilômetros, 60 quilômetros, 100 quilômetros por dia em cima de uma bicicleta, bunda no cilinho, coisa e tal, eu não quero isso nem a pau. Aí um belo dia, meu cunhado, que na época era dono de um restaurante, resolveu fazer uma viagem pra promover o restaurante, ele gosta de pedalar. Hoje ele tem uma agência, o Bike Tour do Chef. Ah, o Bike Tour dele é do seu cunhado. Ele é chefe de cozinha, ele gosta de pedalar, ele montou uma empresa que faz essas viagens enogastronômicas aí com bicicleta. E ele chegou pra mim e falou, Marcelo, eu vou fazer uma viagem pela Toscana e eu preciso montar um grupo porque eu quero sortear uma passagem, uma viagem, um pacote, entre os clientes do restaurante. Então eu preciso organizar o resto do grupo. E é o seguinte, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos, é assim, todo dia vai ter uma atividade ligada à gastronomia. Então tem um dia que nós vamos visitar uma fábrica de embutidos que tem 640 anos, que tá na mesma família. E fica num imóvel que é de 1.300 e não sei quantos. Você já foi comprando já ali a viagem, não imagino. Mas ele falou assim, aí no outro dia nós vamos visitar uma fábrica de burrata, que é um negócio espetacular e você vai poder fazer a própria burrata. E aí nós vamos visitar uma vinícola que fica numa abadia no alto de uma montanha com uma vista sensacional e o cacete... E nós vai ter uma aula de culinária Toscana na casa onde a Mona Lisa morava quando ela foi pintada pelo Leonardo. Nós vamos ver o muro onde ela estava encostada quando ela foi pintada pelo Leonardo com a paisagem atrás, coisa e tal. E nós vamos fazer tudo isso de bicicleta. Agora, porra, ele me vendeu o benefício, tudo o que ele sabia que me interessava. Ele vendeu. E nós vamos fazer isso de bicicleta. Assim, nós vamos fazer isso de bicicleta, não era o foco. E eu fui pensando no resto. Eu falei, aí eu vou ter que aguentar a bicicleta. Fui e adorei. E depois dessa viagem eu já fiz pelo menos mais umas 15. É mesmo? Essa primeira foi na Toscana. Eu voltei apaixonado por aquilo. Sempre na Europa ou fora da Europa também? Já fizemos aqui no norte da Argentina, nós já cruzamos os Andes de bicicleta. Ah, é? Que legal. É muito na Europa. Ele tem, eu não fiz ainda. Porque na Europa deve ter uma estrutura violenta para isso. Tem uma estrutura muito boa. E tem, acho que é uma coisa muito importante, um respeito do motorista pelo ciclista, que aqui no Brasil, por exemplo, não existe. Aqui nós já fizemos duas viagens em Santa Catarina, mas assim, você sente nitidamente... Fizemos lá em Urubici, uma... Ah, que é o lugar dos cânions e tal, né? É lindo, 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 espetacular. E fizemos uma no litoral ali, Porto Belo, bombas, bombinhas, coisa e tal. Ah, sei, sei. Já fui para bombinhas. Era uma costa esmeralda ali. Agora, é muito interessante você fazer uma viagem no Brasil e fazer na Europa, o respeito do motorista é... O ciclista é o sub-sub-humano, né? Aqui, naquele Brasil... Porque o motociclista já é um sub-humano. Já é um sub-humano. Aqui o ciclista é o sub-sub-sub-suarque, inclusive especiado pelo motociclista, né? O parasita do cocô do cavalo do bandido, né? Os caras jogam o carro em cima da gente, jogam o caminhão em cima da gente, quase como se fizesse de propósito, fazem gracinha. É um negócio que realmente você não sente tranquilidade. Na Itália, na França, na Alemanha, na Áustria, na Croácia, lugares outros que a gente já pedalou. Na Itália a gente já pedalou na Apulha, na Sicília, na Sardenha, na Toscana. É sensacional, é um respeito profundo. E você é bem recebido nos lugares. Você, sabe, você chega com roupa de ciclista, o cara te... Abraça. Abraça. Te cuida. Aqui, pô, você tá chegando aqui, pô, vem esse cara aí, sujo, tá suado, tá fedido. É muito diferente o respeito. Agora, tem sido uma experiência muito interessante. Eu pretendo, enquanto a saúde permitir, eu vou fazer mais viagens dessa aí. É uma viagem, não é um esquema barato, mas é relativamente barato. É assim, eu diria, a relação custo-benefício é sensacional. Porque, além de tudo, você tem... Você come super bem e volta a comer de um peso. É, às vezes não, cara, porque às vezes a gente come tanto e bebe tanto que volta, mesmo pedalando 600 quilômetros, volta a três quilos mais doido. Eu brincava, eu fiz o Caminho de Santiago em 2019, né? Depois que eu voltei, eu brincava, olha, eu tenho uma dieta que você pode comer o que você quiser, quantas vezes por dia, no horário que você quiser, na quantidade que você quiser, zero restrições, beber o que você quiser e ainda perde peso. O cara, pô, como que é isso? Você vai caminhar... É só você andar 34 quilômetros por dia com uma mochila de 10 quilos nas costas, subindo e descendo, né? O negócio funciona. Você perde peso. Uma coisa sensacional, assim, eu comemorei meus 60 anos, por exemplo, cruzando os Alpes de bicicleta. Que legal. Porra, cara, não tem preço, não tem preço um negócio desse, não tem preço. E acho que aí tem uma coisa muito interessante, né? Como mudou, se eu pensar... Meu pai não chegou aos 60, morreu antes, né? Mas se eu pensar na minha mãe com 60, ela era uma velhinha. É uma dinâmica muito diferente, né? Ela era uma velhinha. Ela era uma velhinha, era uma senhora, uma vozinha. 70 aos novos 40, né? É assim, pô, você vê, eu com 60 cruzo... Comemorei meus 60 cruzando os Alpes de bicicleta. Saímos de Augsburg, na Alemanha, um pouco ao norte de Munique. Foi uma Verona, na Itália. Nós pedalamos quase 600 quilômetros e com os Alpes no meio. E além dessa questão da venda, o que o Marcelo Tierto, empresário, executivo, aprende nessas viagens? Acho que elas sempre, não é só no caso das viagens, assim, toda vez que você está numa situação diferente, com pessoas diferentes, numa cultura diferente, eu acho que as antenas se levantam. Você fica mais... Você absorve coisas diferentes que ativam áreas diferentes do teu cérebro, que de alguma maneira vão acabar sendo úteis para alguma coisa. Tem coisas muito interessantes, porque nem sempre... Faz você ter contexto, ter história, ter vivência. Faz você ter visão, ter contexto, conviver com gente diferente, numa cultura diferente, fazendo uma coisa diferente. E, assim, isso tudo mexe com a cabeça, te mantém vivo. Acho que, em suma, mantém vivo, mantém o cérebro vivo e ativo, cara. Porque eu acho que, assim, o que não dá é para você ser aquela pessoa que todo dia é igual, faz a mesma coisa, do mesmo jeito. Essa coisa de fazer, sair da zona de conforto, acho que é muito interessante. Que legal. Provoca um pouco. Eu adoro viajar, eu adoro comer bem, adoro fazer coisas diferentes também, porque isso também é uma coisa que, realmente, para mim, é abrir sua casa. O seu mundo fica mais amplo, fica maior. Fica, fica, fica. Então, isso é uma coisa muito... Eu estou com muita saudade de viajar nesse período todo aí. Acho que é o dinheiro mais bem empregado, é o dinheiro mais bem aplicado, é o dinheiro que você gasta. Tem dois dinheiros. Um é para você aprender, seja comprando livro, fazendo cursos, assistindo, ouvindo podcast. Porque o tempo e o dinheiro que você gasta nisso, eles retornam. E o tempo e dinheiro que você gasta fazendo uma viagem também tem um retorno fantástico. Retorno fantástico. Muito bom. Para a gente encerrar aqui, eu gosto de convidar o meu convidado para fazer duas coisas. Uma é deixar um desafio. É uma tarefa minimamente fora da zona de conforto, grande ou pequena, para começar a colocar em prática até sexta-feira da semana que vem, que, de alguma forma, vai ser positivo para quem vai fazer. Qual é o seu desafio para quem está assistindo a gente? O meu grande desafio, eu vou colocar algo que eu coloquei para mim também, no ano passado. Assim, você certamente tomou uma série de deliberações. Você fez uma lista de intenções, de coisas que você pretendia fazer em 2021. Eu aposto que se você fez essa lista, tem alguma coisa que você ainda não pôs em prática. Pega essa lista, se você não fez, faz agora as coisas que você deveria estar fazendo e faz uma. Faz uma. Escolhe uma naquelas coisas que você planejou para 2021 e não pôs em prática. Põe em prática agora, mas põe em prática até segunda-feira que vem. Começa assim. Ah, é fazer um curso? Tá bom. Vai, entra na internet, procura o curso, vai, se matricula. E faz, executa. Porque eu conheço um monte de gente que tem intenções bacanas para burro e nenhuma ação em cima daquilo. Age. Age. Pega alguma coisa que faz tempo. Você sabe que você devia fazer um curso, ou que você devia ler um livro, ou que você devia... Uma atitude de retomar um contato com uma pessoa, que você devia ter um contato melhor com seu pai, com sua mãe, ou com seu irmão, ou com seu filho, ou com sua filha. Você diz, faz isso. Agora, faz isso. Antes de segunda-feira, você faça isso. Acho que esse é um desafio. É factível. Qualquer um de nós consegue fazer. Não estou pondo nada. E você pode escolher uma que... Você escolhe uma. Da lista, você escolhe um que cabe. De repente, você escolhe um super difícil. É com você. Você escolhe o que você quiser. Mas certamente tem, porque eu, todo final de ano, faço uma lista das intenções. Ah, eu vou fazer... Vejo um monte de... Não, este ano eu vou largar de fumar. Este ano eu vou fazer mais exercício. Este ano eu vou perder peso. Este ano eu vou fazer o curso tal. Este ano eu vou aprender a pintar. Este ano eu vou retomar o violão que eu larguei há muito tempo. Vou voltar a tocar. Faça. Pega uma dessas coisas que está na tua cabeça. Ah, preciso fazer. Preciso fazer. Porque termina o ano e você não fez. Sabe assim? E de novo você joga para o ano que vem. Termina o ano que vem e você também não fez. Eu fiquei com esse negócio de voltar a estudar italiano 40 anos, pô. Eu preciso voltar. Eu preciso voltar. Eu vou voltar. Não, o ano que vem eu vou voltar. Eu preciso voltar. É uma frase muito... É. Não, o ano que vem eu vou voltar. Porque senão eu vou perder. Porque é uma pena. Eu gosto tanto da língua. Eu gosto tanto da cultura. Eu gosto de ir para lá e conseguir conversar com as pessoas quando eu vou. Coisa... Até o dia que eu falei, quer saber? É agora. E aquele dia eu fui, entrei, procurei, encontrei um curso. Descobri que não era o curso ideal. Não faz mal. Eu fiz... Mudou a rota para chegar no destino. Porque eu tive que pagar de uma vez. Eu paguei. Eu fiz até o fim. Eu falei, pô, já que eu paguei. Mas quando eu estava chegando no fim daquilo ali, eu já tinha tomado a decisão que eu não ia renovar, mas que eu ia encontrar uma professora particular ou um professor particular. Comecei a procurar. Arrumei uma indicação. Estou feliz da vida, pô. Estou feliz da vida. Então, assim, e de novo, aquilo ali talvez não me traga, voltar a estudar, não me traga um tostão a mais. Não vai me trazer um cliente a mais, não vai me trazer um projeto a mais. Mas está sendo uma satisfação tão grande para mim que isso está valendo uma fortuna. Me deixa mais tranquilo, mais capaz de fazer outras coisas que são boas e que talvez me equilibra. Talvez eu tenha que fazer coisas chatas, porque como administrador, como gestor, tem horas que você tem que tomar decisões extremamente impopulares. Você tem que fazer coisas chatas. Dizer que todo dia do empreendedor é maravilhoso é mentira. Tem dia que é um saco. Tem dia que você fala assim, o que eu estou fazendo aqui? Tem dia que se alguém chegar e disser, olha, me dá a tua empresa, você dá a chave, entrega e fala só, desde que não tenha que aparecer aqui, nunca mais. Toma. Assim, tem dias que você acha que acabou. Nem todo dia é lindo. Mas assim, quando você está fazendo coisas gostosas, essas coisas gostosas compensam as coisas chatas. Então, faça alguma coisa. Mas de novo, você vai escolher se é uma coisa gostosa, se é uma coisa útil, se é uma coisa boa para a tua saúde, se é uma coisa boa para a tua cabeça. Você vai escolher. Das listas de coisas que você sabe e que você vem arrastando há anos que deveria fazer, mas não faz, escolhe uma delas e faz. Mas começa a fazer agora. Porque se deixar, não, eu vou fazer. Em janeiro eu falo, não, 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 porra, é agora. É agora. Antes, como disse aqui o Miguel, antes de segunda-feira. Você vai começar a fazer isso. Bom demais. E para a gente fechar, qual que é a sua mensagem? Qual que é o recado que você deixa para quem está ouvindo a gente aqui? Acho que o grande recado, eu vou reforçar algo que eu já disse há pouco, assim, foque naquilo que está sob o seu controle. Num momento como esse, principalmente um momento de crise, um momento de situação política esquisita, que você tem aí o momento que o Brasil está vivendo é um momento chato para cá. Aliás, o mundo está polarizado. Essa coisa é você. Pô, eu recebo... Polarizado demais. E a gente tem amigos de todos os mundos, né? Eu tenho amigos e parentes de todos os mundos. Não, e já me aconteceu o seguinte, eu tenho evitado postar coisas sobre política. Ah, faz bem. Mas de vez em quando eu não resisto e acabo postando lá uma coisa. Eu já recebi acusação de ser bolsonarista e de ser lulista no mesmo post. Ah, muito bom. No mesmo post. É uma métrica de sucesso. Eu já fui acusado de ser bolsonarista e ser lulista. Você é bolsominion e Lula livre ao mesmo tempo. E Lula livre ao mesmo tempo. E na verdade, eu sou um... Nenhum dos dois, né? Eu sou um brasilianista. Eu falo assim, eu não quero que o Brasil vá nem para a esquerda, nem para a direita. Eu quero que ele vá para a frente. Pô, e assim... Então, se fosse você, não perderia tempo. Você sabe que eu tenho evitado ler a parte de política dos jornais? Eu tenho evitado. A não ser que eu dou uma olhada na manchete e falo que tem coisa que eu não vou nem ler. Porque eu não quero saber a última asneira que o Bolsonaro disse ou a última bobagem que o Dória fez. Ou a última decisão errada que o não sei quem fez. E que o Temer... Eu não quero saber. Sabe por quê? Porque eu não tenho nenhum domínio sobre o que esses caras fazem. Nenhum domínio. A minha capacidade de agir sobre isso é nenhuma. E se eu ficar pensando nisso, isso pode obscurecer a minha vista e tirar a capacidade, minha capacidade, de tomar decisões sábias que vão afetar os meus negócios. Então, assim, eu faço essa coisa. Eu não quero pregar para ninguém que deve tomar vacina ou deve deixar de tomar vacina. Eu sei o que eu fiz comigo. Eu tomei as duas doses de vacina. Eu uso máscara. Eu higienizo as mãos. Eu acredito que eu preciso me cuidar. Pô, assim, o que está sob o meu alcance? Eu não quero pregar para ninguém. Eu não quero convencer ninguém. Pô, você acha que é certo o Bolsonaro ir para a Assembleia da ONU sem tomar vacina? Pô, não sou mãe dele. Não sou pai dele. Ele faz o que ele quiser. Se deixarem ele entrar, eles também não interfiram na ONU. Não, simplesmente, isso não entra nas minhas cogitações. Eu não consigo perder tempo com uma bobagem dessa, pô. Eu não consigo, porque não está sob o meu controle. Foca no que está no controle. Se eu puder deixar um conselho, é o titio mais velhinho aqui que está falando. Aprendam. Não perca tempo com coisas que estão fora do seu controle. Acho que basicamente é isso. Muito bom. Muito obrigado. Eu que agradeço. Foi um prazer, foi um papo gostoso. Que aula sobre franquia. Sem nenhum roteiro. Eu não sei se as pessoas sabem que não tem nenhum roteiro. Não tem nada. Combinamos tudo o que a gente ia falar antes, né? Eu não sabia nem qual era o tema sobre o qual a gente ia falar. Eu imaginava que a gente ia falar alguma coisa de franquia até falando. Eu imaginava, né? Até falando. Muito bom. Muito obrigado. Eu que te agradeço, Miguel. Foi um prazer imenso. O prazer foi meu. Eu não sei se 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 eu